Aquilo que eu mais temia aconteceu, o meu vô veio a falecer e não só isso, ele foi cortado ao meio, foi desta maneira que ele morreu, mas o que mais me deixava assustado, era que as lágrimas não escorriam, e nem sequer o sentimento de tristeza se passou pela minha cabeça, ele era a única família que me restava, então diante disso, que tipo de ser humano terrível eu sou? É meu povo, agora o bargulho daqui pra frente, vocês vão ver o que é protagonista de verdade, eu encontrei essa obra aqui esse tempo atrás, eu tava lendo nas férias, e eu achei ela muito massa, por isso que eu tô trazendo ela aqui pra vocês, mas a única definição que eu falo é, esse protagonista faz o que os outros deixam de fazer, só presta atenção. E voltando pra história, o Prota estava tipo levando uma erva de conexão espiritual para o seu avô, e seu avô declarou que ele tinha feito um bom trabalho, e pelo seu tamanho, eles poderiam ter receber 5 niangues por ela, e o Prota acrescentou que também havia uma toca de raposa por perto, onde ele encontrou a erva, mas a mãe não estava lá, apenas os filhotes. E ouvindo isso, o avô dele perguntou, então, você matou os bebês? E o Prota respondeu que não, por que ele faria isso? Afinal, a mamãe raposa ficaria muito triste se voltasse e descobrisse que seus bebês foram mortos. E seu avô apenas falou pra ele deixar esse assunto de lado e preparar o jantar, mas ele ainda tinha algo a declarar. Jong, você pode me prometer algo? A real natureza que você esconde, por favor, nunca revele a ninguém. E lembrando dessas palavras, o Prota declarou, eu sinto muito, vovô, mas eu acho que não seria capaz de cumprir a promessa. E assim, somos transportados ao condado de Jong Yang, onde uma carroça estava levando vários prisioneiros. E claro, eles faziam isso bem no meio da cidade, diante de várias pessoas, para que cada um observasse seus rostos. Ah, e também humilhá-los da pior forma possível. Porém, as pessoas estavam interessadas em um prisioneiro em específico. É um dos carinhas que estavam observando, comentou, ele é bem jovem, deve ter quase a mesma idade que o jovem mestre. E ouvindo isso, o acompanhante dele respondeu que ele não deveria subestimá-lo só por ser jovem. Pois, provavelmente, ele era o pior de todos aqueles prisioneiros. O que fazia sentido, já que ele tinha uma carruagem inteira apenas para ele. Porém, o acompanhante daquele carinha declarou que ele não deveria ficar surpreso com aquilo. Mas sim, com a quantidade de pessoas que ele matou com apenas uma foice. Que até lhe deu o apelido de demônio assassino da foice. Mas, voltando para o assunto que os dois estavam ali, o acompanhante lhe perguntou o que ele queria pedir dessa vez. E o carinha com um chapéu parecendo um samurai declarou que queria contratar alguém. Especificamente, um jovem cuja morte não importaria a ninguém. E falando sobre isso, um alguém recebe uma pedrada. Onde as pessoas declaravam que ele merecia mais do que a punição divina. E olhando um pouco mais atentamente, parece que ele nem precisaria procurar. E diante daquilo, ele não tinha mais nada para pedir para aquele carinha. E assim, ele foi simplesmente embora sem dizer mais nada. Porém, que nem eu disse, ele finalmente tinha encontrado um candidato perfeito. E assim, um tempo depois, somos transportados ao castelo interno do condado de Zhongyang. E era lá que o nosso protagonista era mantido. E nessa situação, a única coisa que passava na sua mente era. Ah, eu me apressei demais. Aquele maldito verme era impressionante. E o verme que ele estava falando, esse carinha aí. Com o chapéu tudo furado. Não sei porque não tampou o chapéu, mas tudo bem. Comentando que estava se perguntando sobre quem estava o seguindo. Mas ficou bem surpreso que era só um pirralho qualquer. Porém, mesmo assim, ele não teria piedade. E diante desse carinha aí, o Prota só pensava que ele era um monstro. Ah, e mais uma informação. Esse cara aí, foi quem matou o avô do Prota. No entanto, como ele era diferente dos outros. Ele acabou com o Prota antes mesmo que ele pudesse fazer algo. E mesmo que o Prota lutasse com ele de novo. O resultado seria o mesmo. Ele não conseguia pensar alguma maneira de matar ele. Ou melhor, faltava apenas uma coisa para ele. As artes marciais. Será que se ele aprendesse as artes marciais. Ele seria capaz de derrotá-lo? Mas como que ele ia fazer isso né? Ele tinha que fugir dali. Só que isso se contaria como uma segunda vez. Contudo, eu acho que ele não precisaria. Uma fumaça estranha começou a entrar na cela. E não era nenhum tipo de incêndio. Por isso, o cheiro era um pouco diferente. E na realidade, o Prota até sabia que cheiro era aquele. Afinal, ele mexeu com muitas ervas. E resumindo todas as ervas que ele citou na sua cabeça. No fim, juntando todas elas, dava num sonífero. Ah e claro, acabou funcionando no protagonista. E neste momento, um homem chegou na cela do Prota. E até mesmo soltou as suas correntes. Entretanto, como o Prota mexia com a erva. É óbvio que ele já estava resistente a ela. E aproveitando a oportunidade que o homem ali ficou surpreso. Ele o atacou. E agora sim, ele tinha uma chance para fugir, certo? Mas de repente, ele parou. Pois aquele homem acertou seus pontos de pressão. E diante daquilo, o Prota não entendeu bolufos nenhuma. E se perguntou se aquilo era as artes marciais. E como o Prota não sabia muito de artes marciais. Ele rapidamente achou que aquele carinha na sua frente. Foi quem tinha matado seu avô. Porém, olhando um pouco para o seu físico. Não era ele. Pois o homem que tinha matado seu avô. Tinha uma cicatriz no olho esquerdo. Mas deixando isso de lado. Chegou outra pessoa. Questionando aquele homem quem era o Prota. E o homem, que era o guarda desse menino aí. Declarou que ele deveria ter ficado do lado de fora. Afinal, ali era muito perigoso. Entretanto, o jovem mestre era curioso. E queria ver como era uma prisão por dentro. E outra, ele queria ver o rosto do Prota mais de perto. E o guarda fez o que seu mestre pediu. E vendo o Prota, o jovem mestre começou a rir. E então, começou a declarar. Olha, você tinha razão. Ele realmente se parece comigo. E isso só pode ser o destino, não é mesmo? E diante disso, o Prota estava mais surpreso do que tudo. E o jovem mestre continuou dizendo. Que o Prota estava a caminho da morte. E seria esquartejado em dois dias. E até comentou que a vida era bem justa, né? Afinal, os dois nasceram com o mesmo rosto. Mas ele era um jovem mestre. Enquanto o Prota estava preso no corredor da morte. Então, dessa vez, ele iria conceder a ele uma rara oportunidade. A oportunidade de se tornar o terceiro jovem mestre da grande mansão Espada Moki. Em outras palavras, a chance de ser o seu substituto Moki-Gion-Gion. E ouvindo isso, o Prota ficou surpreso. E o jovem mestre ali continuou dizendo que não iria ser difícil. Ele apenas deveria ficar aconchegado em uma mansão. Com comidas deliciosas, lindas serviçais e uma cama confortável. Em outras palavras, ele vai poder ter o privilégio de provar coisas que nunca cogitou experimentar. E assim que acabar, vai receber o dinheiro suficiente para curtir a vida como um homem livre. E se ele fosse acertar aquela oferta, ele deveria comer aquilo ali primeiro. E o Prota perguntou se aquilo ali era um veneno. E o guarda respondeu que era óbvio que eles não confiariam cegamente em um prisioneiro. E caso a missão for bem sucedida, ele daria um antídoto. E diante daquela situação, o Prota começou a pensar. Vovô, a minha segunda chance me foi dada. Então, eu vou aproveitar ela muito bem. Afinal, essa é a chance de eu conseguir uma nova vingança. E o jovem mestre ali declarou que o Prota tinha feito uma sábia escolha. E já que ele tinha tomado veneno, o guarda ali poderia simplesmente tirar suas algemas e liberar seus pontos de pressão. E depois que o guarda ali fez isso, o Prota até se sentia um pouco mais aliviado. E o guarda falou para o jovem mestre ficar atrás dele. Afinal, eles não sabiam o que veriam pela frente. Mas mal ele sabia que essa seria a sua pior escolha. E no momento em que ele estava saindo, ele viu a pior cena possível. O seu jovem mestre já não estava mais com eles. E naquela situação, o Prota começou a declarar. Opa, nossa, e agora guarda? Parece que o falso jovem mestre morreu. E para entendermos um pouco mais da história do Prota, vamos voltar um pouco antes do demônio assassino da foice surpreso. Várias pessoas estavam correndo por suas vidas. E a única coisa que o Prota pensava era, isso é divertido. Eu acho que isso é a coisa mais divertida que eu já vi. Eu matei todos que pensei estarem relacionados com a morte do meu avô. A emoção que senti vividamente ao matar dezenas de pessoas foi alegria. E sobre a minha verdadeira natureza, eu não sei o que fazer. Mas que tipo de expressão facial eu tinha enquanto matava todas essas pessoas? Eu estou sorrindo? Então é essa verdadeira natureza ao qual o vovô se referia? No fim, minha verdadeira natureza é má? Eu não sei. Eu vou apenas matar tudo que eu vejo por enquanto. Mas nesse momento, o Prota acaba recebendo um baita de um chute. Que óbvio, o fez voar muito longe. No entanto, ainda assim o Prota conseguia se levantar. O que surpreendeu aquele homem. E já da perspectiva do Prota, ele notou que o homem à sua frente era muito perigoso. E o homem continuou dizendo que o Prota era bem impressionante. Pois parecia que ele nem aprendeu as artes marciais. Mas ainda assim, conseguiu sobreviver ao seu ataque. E antes que o Prota percebesse, ele já estava sendo levantado pelo pescoço. E o que tinha acontecido diante dele foi tão rápido. Que ele começou a se perguntar se aquele homem à sua frente era um humano. E justo nesse momento, o homem começou a dizer. Isso é bem interessante. Eu fiquei me perguntando quem estava me seguindo. Mas pensar que foi algum garoto que nem sequer treinou artes marciais. E diante dessa fala, o Prota notou que o homem à sua frente foi o assassino do seu avô. Contudo, antes que pudesse fazer algo, o homem simplesmente o esfaqueou. Declarando que uma criança que poderia sobreviver ao seu ataque fatal. Apesar de não ser treinada em artes marciais. Deveria ser morta antes de crescer. E ele até falou para o Prota que ele não deveria ter saído matando pessoas por aí. Afinal, isso acabou encurtando sua própria expectativa de vida. Porém, o Prota estava cagando e andando para ele. Pois ele não acreditava que tinha sido derrotado tão facilmente. Logo depois de encontrar a pessoa que matou seu avô. E ele se perguntou se assim seria a sua morte. Mas ele não morreu. Na verdade, não ainda. E se ele tivesse outra chance, ele não faria as coisas do jeito errado. E seguindo essa linha de pensamento, chegamos agora onde a gente já estava antes. Nisso, o guarda simplesmente já enquadrou o Prota na parede. Perguntando como ele ousava matar o jovem mestre. E se ele não tinha medo de morrer. Porém, o Prota respondeu que na verdade seria o contrário, não? Pois se ele substituísse o jovem mestre real, isso sim seria um risco. Já que a obediência cega naquele tipo de situação é o que te mataria. E ouvindo isso, o guarda ali ficou um pouco surpreso. Mas mesmo assim, ele perguntou para o Prota o que ele achava caso ele tentasse matá-lo. Entretanto, o Prota respondeu que ele não faria. Porque se ele fosse capaz de fazer isso, ele já teria feito. E se ele não tinha feito isso ainda, é que ele não tinha nenhum apego ao jovem mestre. E o carinha ali ficou bem brabo com o Prota, chega e jogou ele no chão. E puxando uma adaga de suas costas, ele declarou que iria matá-lo. E o Prota, diante dessa situação, frio e calculista perguntou. Isso é mesmo necessário? Afinal, eu tomei o veneno que você me deu. Então, eu não posso viver sem um antídoto. E isso significa que não tem escolha a não ser obedecer a você. Por essa razão, não seria uma boa oportunidade para você? Imagina, o terceiro jovem mestre da mansão, Espada Moki, é agora o seu cãozinho leal. E o guarda perguntou se por algum acaso o Prota estava dizendo para ele meio que transformar o terceiro jovem mestre em seu fantoche. E só pelo rosto do Prota era mais ou menos isso. Mas parece que o guarda não tinha gostado muito daquela resposta. Porém, mesmo que ele não gostasse, era a única resposta que ele tinha. E então, por causa de todos esses acontecimentos, a partir de agora, o Prota seria Moki Giongwon. E assim, ele finalmente tinha conseguido garantir a sua segunda chance. E um tempo depois, somos transportados para a mansão da Espada Moki. E o guarda estava dizendo que o Prota não iria conhecer nenhuma das pessoas da mansão. E diante disso, não seria muito diferente de ser um substituto, né? Porém, o guarda respondeu que o Prota não era mais o substituto, e sim um fantoche. E caso ele fosse pego, ele não receberia o antídoto e morreria no processo. Ah, e outra. Caso ele desobedecesse ou tentasse qualquer coisinha, ele iria matá-lo imediatamente. Mas quem disse que o Prota ligava? E assim, o guarda joga uma pílula para o Prota. E aquele ali era um tipo de neutralizador. E ele tinha que tomar um daqueles por dia. Senão, o veneno espalharia por todo o corpo, então ele morreria. De qualquer forma, no fim, o Prota estava com muita sorte. Já que era um milagre por si só ter sobrevivido àquelas facadas. E outra, ele ganhou uma nova vida. E ele estava até se perguntando se seu avô do além tinha preparado tudo isso para ele ter uma segunda chance. Mas de qualquer forma, o Prota não pretendia morrer até vingar o seu avô. Ah, e falando em vingança. Era quase certeza que o assassino do seu avô achava que o Prota já estava morto. Pois o corpo do jovem mestre falso tinha sido encontrado. E outra, o Prota agora tinha acesso às artes marciais. Afinal, ele estava num clã marcial. Por isso, ele iria fingir que era o terceiro jovem mestre treinar as artes marciais. Para que assim ele consiga matar o assassino do seu avô. Ah, e claro, ele não ia matar aquele cara com uma simples morte. Mas sim, da mesma maneira que ele matou o seu avô. Mas deixando esse negócio de vingança de lado. O Prota foi milagrosamente capaz de evitar a morte. E até conseguir aprender as artes marciais. Porém, aquele guarda lá deixou alguém para ficar de olho no Prota. O que claro, estava irritando muito ele. E o guarda que estava de olho no Prota era o Gochan. Que eu vou chamar ali de Gohan agora porque é parecido. E o Gohan era discípulo daquele guarda que era chamado de Khan. E já do lado do Gohan ele estava muito bravo. Pois parecia que o seu mestre tinha amolecido. Afinal, o que tinha de tão especial sobre uma criança que ainda nem aprendeu as artes marciais? E voltando um pouco no tempo, ele estava meio nervoso. Porque ele queria saber o que aconteceria com o plano então. Porém, o guarda-cama mandou ele calar a boca. Pois estava falando alto demais. E como eles não poderiam fazer nada agora. Ele ordenava que o Gohan ficasse de olho no Prota como planejado. E claro, não deixar ele sair daquele lugar. Enquanto isso, ele pensaria em algo diferente. E no fim, eles iriam jogá-lo fora. Para que eles possam ficar ao lado de outra pessoa. Porém, para o Gohan estava muito confuso. Afinal, ele tinha dado veneno para ele né. Então não ia ser meio difícil ele desobedecer. Porém, o guarda-cana egou. Dizendo que o Prota não era um tipo de pessoa que obedeceria alguém. Afinal, ele era um prisioneiro da morte. E conseguiu matar o jovem mestre para tomar o seu lugar. Então estava mais do que claro que ele tem uma força de vontade muito alta. Para alguém que estava prestes a morrer. Por isso, ele era muito perigoso. E se envolver com ele não traria nada de bom. Entretanto, para o Gohan isso não fazia sentido. Porque como uma criança que nem aprendeu as artes marciais. E com um veneno no corpo poderia causar algum perigo. E já do lado do Prota, ele estava refletindo somente porque eles precisavam de um substituto. E ele não sabia de nada porque o guarda-cana simplesmente colocou seu discípulo ali e foi embora. No entanto, no pouco tempo que ele esteve ali. Ele começou a entender mais ou menos a atmosfera do local. E parecia que ali não era um lugar tão perigoso para se precisar de um substituto. Na realidade, era bem protegida. O que significava que ele tinha outro motivo para um substituto. E isso era bem intrigante. Pois ele não disse nada para o Prota. Que seria o suposto substituto do falso jovem mestre. E pensando apenas um pouco, ele notou que o guarda-cana precisava mudar de lado. Rapaz, o cara é muito inteligente, rapaziada. Ele só pensou um pouquinho, estava tomando um negocinho ali. Já estralou a mente e aí, já sabe o bagulho. O cara, a mente do mal, para o mal é muito rápida. Não é possível. Enquanto o Prota matou esse plano maligno em sua mente, o Gohan estava dormindo. Porém, o Prota saiu para a ação, que acabou acordando ele. E o Prota declarou que iria pegar um ar fresco. E também gostaria de fazer algumas perguntas a ele. Porém, o Gohan mandou ele calar a boca e voltar para dentro. Senão, ele ia ver sangue voar. E o Prota apenas comentou para ele ficar de boa, eles manterem tudo aquilo em segredo. Mas, parece que o Gohan não gostou muito não. E começou a dizer que parecia que o Prota tinha esquecido o seu lugar. E se ele continuasse agindo daquela maneira, nada de bom aconteceria com ele. E do nada, o Prota simplesmente manda essa frase. Hum, pelo que eu estou vendo, você é mais fraco que o Guarda Khan. E mais uma vez, do nada, ele simplesmente virou o Gohan de cabeça para baixo e grudou ele no chão. E até atingiu os pontos de pressão dele, o que deixou o Gohan bem chocado. Nisso, ele já começou a se perguntar se o Prota sabia alguma coisa de artes marciais. Porém, o Prota ainda estava mais confuso. Perguntando se tinha feito errado, pois apenas tinha confiado o que o Guarda Khan fez com ele da última vez. E isso deixou o Gohan ali muito mais assustado. Pois o Prota estava atingindo os pontos de pressão depois de ter visto apenas uma vez. E agora sim, o Gohan entendeu o que o Khan estava dizendo. O Prota era realmente um cara perigoso. Mas, ele ainda tinha uma jogada. O Prota estava envenenado, não estava? Então, ele não deveria fazer besteira. Senão, ele iria morrer caso não neutralizasse o veneno regularmente. Entretanto, o Prota cagou para isso. E então, ele mordeu o seu dedo. Comentando que realmente tinha esquecido sobre o veneno. E assim, ele pegou uma gota do seu sangue no Gohan. E ele ficou em choque, porque ele estava meio que sendo envenenado. E o Prota continuou dizendo que bebeu todos os tipos de venenos. Desde que era criança, enquanto coletava ervas com seu avô. Então, a um certo ponto, o seu sangue começou a ser venenoso. Ah, e com a experiência que ele obteve. Ele consegue dizer quais ervas são usadas nele só de cheirar ou sentir o sabor. Então, ele não precisava neutralizar nenhum veneno. Ah, e sobre a pergunta que ele queria fazer antes, era sobre a mansão e da espada Moki. E era bom ele responder, afinal, ele é o único que pode neutralizar o veneno do seu sangue. Por isso, ele deveria obedecer todas as suas ordens. E falando sobre a mansão, somos levados ao salão principal. Mais especificamente, no quarto do mestre da mansão. E o seu nome era Moki Indan. E aparentemente, parecia que temos outra pessoa que estava envenenada por aqui. E o velhote que estava cuidando dele, perguntou se realmente não tinha solução. E ele já tinha relembrado de todo o seu conhecimento e experiência. Assim como todos os tipos de ervas. Mas ele não conseguiu encontrar a causa da doença. Porém, o mais ruim disso, é que ele não tinha escolhido um sucessor. E dentre os quatro filhos da mansão e da espada Moki. O mestre da mansão, não nomeou seu sucessor antes de adoecer. E por causa disso, a mansão está em um estado que chamamos de calmaria antes da tempestade. E caso ele morresse, os quatro irmãos irão derramar sangue para obter a posição. E tinha a primeira esposa que gostava especialmente do primeiro filho. Então era quase que óbvio que ela seguraria essa posição para ele. E falando do diabo, ela apareceu. Perguntando ao velhote como o mestre da mansão estava. E o velhote respondeu que por causa da sua falta de conhecimento, ele não conseguiu descobrir um tratamento para ele. E isso meio que decepcionou ela. E ela comentou que todos chamavam de doença ministeriosa e que não conseguiam explicar. Então diante disso, não restava outra opção senão optar pelo xamanismo. E o velhote começou a gritar que isso não ia funcionar, pois não passava de uma crença falsa. Mas a primeira esposa comentou que ela não tinha mais nada que poderia fazer. Senão seu marido iria morrer. E outra, não adiantava ele ficar reclamando disso. Afinal, ela já tinha chamado um xamã para curar a doença do seu marido. Por essa razão, ele deveria ser levado embora. E então deixarem tudo nas mãos do xamã. Ah, e outra, eles não deveriam deixar ninguém entrar no salão principal. E voltando para o lado do Prota, o Gohan tinha explicado toda a situação da mansão para ele. E depois de refletir um pouquinho, o Prota declarou que eles deveriam sair dali. E o Gohan perguntou onde diabos eles iriam. E o Prota respondeu que era óbvio. Ele iria ver um mestre da mansão. Enquanto ia para a mansão, o Prota começou a recapitular o que o guarda-kan e o Gohan queria fazer dele como seu substituto. O plano era fazer o filho primogênito, Moki, Yong e Ho, começar a se mover para tentar matá-los. E na realidade, este era o melhor plano que eles poderiam definir. O primogênito tinha 20 anos. Ele tinha uma marca de nascença na bochecha esquerda. Adorava beber e é mulherengo ao ponto de ir à taverna pelo menos um dia sim e um dia não. E dentre todos os irmãos, ele é o menos capaz e é ganancioso e cruel. Já o segundo filho, Moki e um Piong, tem 18 anos e se assemelha a sua mãe e tem olhos penetrantes. É inteligente e astuto e quem sabe o que pode fazer para se tornar o senhor da família. E chamando esses dois para um local e colocando o substituto, que no caso seria o Prota, eles iriam provocar os dois para matar o substituto. E depois que ficarem com a guarda-baixa, o primogênito o apunhalaria pelas costas e eles se matariam. E esse método também é conhecido como o plano vencedor por padrão. E dessa forma, os dois irmãos seriam eliminados como herdeiros. E depois disso, Moki e Giongion pareciam perfeitamente bem e ficariam facilmente em vantagem. E assim, com certeza viraria o herdeiro. Ele até usou seu cérebro. Mas uma variável apareceu depois que o Prota o matou. Nisso, o Gohan pergunta para o Prota o que ele queria fazer na mansão do mestre. Nisso, o Prota responde que, pelo que ele tinha ouvido, a vida e a morte do senhor Feudal estão relacionados com a sua. E por isso, ele estava tentando visitá-lo. O Gohan respondeu que isso seria ruim, pois o guarda-cam poderia descobrir. Entretanto, o Prota falou que ele com certeza manteria em segredo, não é? Afinal, agora eles são amigos, não? E voltando para a mansão do mestre, a primeira esposa estava esperando o xamã que ela havia chamado. E o nome desse velhinho aí é Miochin. Parece até Miochin, mas eu vou chamar ele de Miochin. Eu vou me contentar em não chamar ele de Miochin, mas eu vou chamar ele de Miochin mesmo. E vendo ele, a primeira esposa comenta que tinha ouvido falar que ele era milagroso. Por essa razão, ela confiaria nele. E o Miochin agradeceu, dizendo que quanto mais durasse a doença, mais enfraquecido o mestre da mansão ficaria. Ah, e outra. Ele pedia encarecidamente para que todos estejam a 30 passos do prédio principal. Caso contrário, algo de ruim poderia acontecer. E a primeira esposa respondeu que já tinha tomado suas medidas. E tirando o guarda que protege a entrada, todos estariam longe dali. Mas o velhote falou que ela também deveria ficar longe. Porém, a primeira esposa apenas disse. Você não esqueceu do que eu perguntei, certo? E o velhote respondeu que não. Ele obviamente conseguiria o selo do mestre da mansão e o manual secreto. E a primeira esposa respondeu que se ele conseguisse isso, ela lhe daria 300 moedas de prata imediatamente. E assim, ela ordenou que todos saíssem dali. Porém, internamente, ela não confiava muito naquele velho e o tal xamanismo. Contudo, algo chama sua atenção. E era um garoto que estava treinando. E na realidade, ele era o quarto filho. E o seu nome era Moki Yochun. E a primeira esposa estava revoltada. Dizendo que ele era apenas um filho de uma geisha. Ah, e pra vocês entenderem o que é uma geisha, é uma japonesa treinada desde jovem nas artes da dança. São aquelas garotas que ficam dançando antes de um movimento importante, uma reunião importante. Enquanto a primeira esposa saía, o Prota chegava. E olhando para o Moki Yochun, o Prota pergunta quem ele é. E o Gohan explica que ele é o quarto filho e que tem excelentes proezas marciais. E geralmente não relaxa no seu treinamento. E olhando para ele, o Prota notou que ele tem um perfil que lembra o senhor da mansão. O que o tornaria bem favorecido para o posto de herdeiro. Mas voltando para as artes marciais, o Prota pergunta se aquele era um método de aprender. E o Gohan explica que aquela ali era a posição do cavalo para melhorar a força da parte inferior do corpo. Já que pode-se dizer que todas as artes marciais vêm da parte inferior do corpo. E ouvindo isso, o Prota declarou. Hum, interessante. Então, guarda Gohan, caso eu aprendesse as artes marciais, eu posso matar o guarda Khan? E diante disso, o Gohan ficou em silêncio. Porém, novamente o Prota fez a mesma pergunta. E o Gohan não sabia o que responder, né? Porque o plano inicial era meio que abandonar o Prota. E agora ele estava meio que virando um cachorrinho dele, então ele estava lascado. Porém, ele tinha que responder a verdade. E ele explicou que os fundamentos das artes marciais podem ser considerados o treinamento interno. Como por exemplo, o treinamento interno na respiração. Em outras palavras, utilizar o Dan Tian para purificar internamente a energia da natureza. E reunir o QI interno e depois acumular e você ficaria mais forte. Porém, é óbvio que o QI interno não é algo que se pode reunir em apenas um dia. E mesmo que o Prota aprendesse as artes marciais, seria difícil vencer um artista marcial de primeira classe como o guarda Khan. Afinal, ele já tinha 30 anos de QI interno a mais que ele. E claro, sem tirar o fato da sua técnica excelente. Em poucas palavras, seria difícil fazer isso em um curto período de tempo. Mas na realidade, o Gohan declarou que não era isso. Mesmo se o Prota tentasse, ele não conseguiria fazer isso em toda a sua vida. Pois ele precisaria de um tempo para fazer o treinamento interno. E para isso, ele deveria ter começado entre os 5 a 9 anos de idade. E quanto mais velho fica, mais difícil seria reunir. O que significa que, na idade que o Prota tá, ele nunca conseguiria reunir o QI interno. Então, a única coisa que sobrava para ele, é desistir. Mas, neste momento, o Prota se virou para ele. E declarou que seus olhos pareciam ser ganunciosos. O que dava uma sensação de tentar cutucá-los. E do nada, o Prota declarou. Guarda, Gohan, por favor, torne-se meu. E diante de toda aquela pressão, ele simplesmente aceitou. E ouvindo tudo aquilo do Gohan, o Prota notou que era óbvio que ele não conseguiria derrotar o guarda Khan imediatamente. E como ele também não confiava no Prota, seria difícil para trazê-lo ao seu lado. Porém, o Gohan interrompe os pensamentos do Prota, dizendo que eles deveriam sair dali imediatamente. Pois o filho mais novo ali, não gostava do verdadeiro jovem mestre. E tudo foi por causa de um evento que aconteceu 2 anos atrás. Onde o verdadeiro jovem mestre, chamou a mãe do quarto jovem mestre de vadia vulgar. E no fim, ele foi completamente espancado. Redonado, o Prota começou a rir, dizendo que o mais novo era realmente bem-humorado. Pois ele conseguiu manter todos os seus 4 membros intactos. E como o Prota não queria arranjar o problema tão imediatamente, ele iria embora dali. E voltando para o quarto do mestre da mansão. O Mochim tinha esticado um monte de fio pelo quarto. Parecia ter festa junina, só que sem as bandeiras. E o mestre da mansão estava fake só. E olhando para ele, o Mochim começou a refletir que achou que fosse sinais de vício. Mas havia uma energia mortal inegável no corpo dele. E se o mestre da mansão fosse uma pessoa normal, ele já teria morrido. E como ele já estava há muito tempo assim, a probabilidade de ele sobreviver era em torno de 50%. Porém, o velhote estava cagando para isso. O serviço real dele nem era curar o mestre da mansão. Ele só iria fazer algumas coisas básicas e iria atrás do que ele precisava. Nisso, ele começa a escrever algum tipo de talismã. E depois ele joga no corpo do mestre da mansão. Causando um grande brilho. E do nada, quase que ele manda uma expansão de domínio. Olha rapaz, chega a emo. Daí ele começa a falar um monte, mas um monte de coisa mesmo. Que não vai agregar nada para a história. Então vamos pular essa parte aqui. E o mestre da mansão começou a virar o pó da rabiola. O zóio dele já começou a ficar vermelho. Um dos fiozinhos ali do velho estourou. E outro, alguém entrou no quarto. E o velhote ficou preocupado, pois isso atrapalharia o ritual. E realmente atrapalhou o tanto que ele foi jogado para longe. E daí ele viu o prota. Porém, em vez de ele conversar com o velhote, o prota simplesmente passou por ele. E então fez uma reverência dizendo. Olá pai, dou-lhe as minhas saudações. E o velhote já pistola mandou todos saírem dali. Pois todos os esforços que ele teve para controlar a doença misteriosa foram revertidas por causa da energia mortal. E no estado que ele está, a energia só iria piorar. Por isso ele implorava para que todos saíssem dali, senão as coisas dariam errado. Porém, eu acho que já tinha dado errado. E a doença misteriosa do mestre da mansão já havia tomado conta do seu corpo. E já que tinha chegado nesse estado, o Mioshin pediu para que os dois ajudassem segurando o mestre da mansão. Pois ele não poderia quebrar aquelas cordas. Enquanto isso, o mestre da mansão estava lá, só flutuando, parecendo que estava sendo exorcizado. Daí juntou o prota mais o gohan para parar o mestre da mansão. Daí o velhote começou a fazer seu ritual de exorcismo. Porém, o gohan era fraco demais e não conseguiu segurar o mestre da mansão. E só para piorar, ele quase perdeu o braço dele. E o mestre da mansão estava ficando cada vez mais forte por causa da doença. Ou estava ficando mais fraco, não sei. E o Mioshin declarou para eles tomarem cuidado, senão o espírito maligno poderia chegar até eles. E realmente estava quase chegando, o gohan quase foi pego. Porém, o prota simplesmente apareceu e cortou a mão do mestre da mansão. O que surpreendeu todos dentro da sala. Claro, tirando o prota. E vendo que o monstro estava meio que voltando para dentro do corpo. O prota nem sequer hesitou. Ele simplesmente partiu para cima e cortou o braço novamente. E a partir de agora, a situação ficaria um pouco mais delicada. E depois que o braço caiu no chão, o Mioshin colocou um selo nele. Enquanto isso, o gohan estava parando o sangramento do mestre da mansão. Porém, o Mioshin estava se cagando de medo por dentro. Pois além de falhar no seu trabalho, o mestre da mansão acabou perdendo o seu braço. Então, ele precisava sair dali antes que seja culpado. Mas eu acho que isso não ia dar certo não. E o prota perguntou para ele se o motivo do mestre da mansão não estar em boas condições era por causa desse tal espírito maligno. E o velhote já falou que era óbvio, não conseguia ver pelo estado dele. E outra, não tinha acabado ainda. E se eles continuassem demorando muito, ele poderia acabar morrendo. Por essa razão, eles não tinham tempo. Ou ele também queria que o mestre da mansão morresse. E quando o prota ouviu também, o velhote percebeu que estava na merda. E o prota ainda perguntou quem seria essa pessoa que era o mestre da mansão morto. Ou melhor, quem foi a pessoa que tinha contratado ele. E era melhor ele responder rapidamente, já que sua lâmina estava bem perto da sua garganta. Daí o Mioshin não tinha muita opção e declarou que foi a primeira senhorita. E ela tinha declarado para ele que não seria necessário poupar a vida do mestre da mansão. E que ao invés disso, ele deveria localizar o manual secreto e o selo do mestre da mansão usando o espírito maligno como desculpa. E o prota não sabia né, que negócio que é esse. Mas o Gohan ficou muito chocado. Pois estava na cara que ela ia entregar tudo isso ao primeiro filho. Então, ele declarou que eles deveriam salvar o mestre da mansão antes que isso acontecesse. Senão, a primeira esposa iria atrás dele e tentaria matá-lo. E olhando assim, o prota percebeu que fazia sentido né. Afinal, ele atrapalhou seus planos. Entretanto, o prota declarou algo. Não, não Mioshin, pode fazer. Encontre o local do manual secreto e o selo. E diante disso, tanto o Gohan quanto o Mioshin não entendeu bulufos nenhuma. E depois disso, o Velote começou a enrolar aquelas cordas num tipo de boneco de voodoo. E ele explicou que aquilo ali era um receptáculo. Caso o mestre da mansão entrasse em contato com o espírito maligno mais uma vez, ele poderia acabar morrendo. Então, eles meio que iriam conectar aquilo ao mestre da mansão. E enganaram o espírito maligno para fazê-lo pensar que aquele boneco era o mestre da mansão. E assim, ele começou o ritual e o espírito maligno começou a passar entre as cordas. E parecia que o mestre da mansão estava sofrendo bastante. E até mesmo o Mioshin estava sofrendo, pois a energia da morte estava forte demais. E caso ele continuasse forçando demais, o espírito maligno seria liberado. Porém, o que ele deveria fazer nesse tipo de situação? E depois de pensar um pouquinho, ele teve uma ideia. E comentou com o Prota que ele iria restringir o espírito maligno. Porém, o Gohan não poderia ficar ali. Afinal, era um grande segredo, certo? E adiante disso, o Gohan simplesmente foi embora. E depois, o Velote começou o verdadeiro ritual. E meio que manipulando a mente do mestre da mansão, o Velote perguntou onde estava o manual secreto e o selo da mansão. E ele respondeu que estava no subsolo do salão medicinal, além da porta de pedra. Entretanto, como o próprio Mioshin tinha dito antes. Se ele forçasse demais, o espírito maligno seria liberado. E isso acabou acontecendo. Então, ele pediu para o Prota cortar a corda antes que o espírito maligno voltasse para o mestre da mansão. E o Prota fez isso. Contudo, ele não percebeu que a corda meio que encostou no seu pé e o espírito maligno se conectou a ele. E olhando para o Velote, ele notou qual era a sua verdadeira intenção. E assim, o Prota foi engolido pelo espírito maligno. E depois disso, o Mioshin colocou um tipo de selo no Prota. Já que o espírito maligno entrou dentro do Prota e tinha uma forte intenção de matar. E na realidade, o espírito era bem forte. Então, ele eventualmente se libertaria. Por isso, foi uma baita sorte ele ter se transferido para o Prota. E com isso, ele concluiu a sua missão e se livrou do obstáculo. E assim, ele colocaria toda a culpa no Prota. E já do lado do Prota, o espírito estava bem nervoso. Pois ele tinha ousado enganá-lo com aquele fantoche. Mas até que seu recipiente atual era muito bom. Então, ele pegaria aquele corpo e derrotaria o Velote. E para isso, ele iria prender o Prota na sua própria mente para dormir para sempre. E ele realmente estava fazendo isso. O Prota estava em um tipo de sonho. E o local em que ele estava era o bebedouro que ele sempre ia. Era uma montanha bem tranquila. E o Prota conhecia bem aquele lugar. E como ele sempre visitava ali, ele não seria capaz de esquecer mesmo que quisesse. Porém, de alguma forma, estava muito estranho hoje. Era um sentimento estranho. Como se estivesse esquecendo algo. E justo nesse momento, ele viu algo pegando fogo. E a direção vinha da sua casa. E rapidamente, ele começou a correr pensando em seu avô. E chegando lá, ele viu novamente aquela cena. Onde seu avô estava partido ao meio. E diante daquilo, Prota finalmente tinha entendido que tipo de existência o seu avô era. Ele tinha sido uma pessoa importante para o Prota. Mas de outra perspectiva, era isso que o espírito maligno estava esperando. Pois aquele era o desejo do Prota. E óbvio que ele iria se aproveitar dele. E assim ele começou a manipular a mente do Prota. Fazendo com que ele se lembrasse dos dias dias com seu avô. E claro, ele estava muito comovido com aquilo. E declarou em sua mente que nunca mais o perderia novamente. E que faria de tudo para mantê-lo vivo. E era isso mesmo que o espírito maligno esperava. Que ele ficasse embebedado naquelas memórias preciosas perdida em amor. E com isso, ele teria felicidade infinita. Só que neste momento, o Prota perguntou ao seu avô. Por que ele tinha dado o nome de um personagem justo. Mas antes que seu avô pudesse responder algo. O Prota acabou olhando para o lado do espírito maligno. O que rapidamente o assustou. Mas já era tarde demais. E o Prota comentou que ele acabou se lembrando de algo desagradável. Graças a ele. Só que o espírito estava totalmente chocado. Como que ele poderia vê-lo? E o Prota continuou dizendo que aquilo era irritante. Brincando com seu falecido avô. E outra, parecia que houve um mal entendido. Seus desejos de felicidade ou vingança. Ele deveria ter mostrado algo melhor. Em vez de trazer o seu avô de volta à vida. Ele deveria ter deixado ele rasgar o cara que matou o seu avô. E vendo essa reação, o espírito maligno viu uma coisa. Algo bem no fundo da consciência do Prota. Um desejo primordial e perigoso. Um sentimento de pura intenção de matar. Que até mesmo os espíritos malignos evitaria. Mas algo estava errado. Como um ser vivo pode possuir isso? E nesse momento o avô do Prota começou a responder. Eu te dei esse nome porque você é diferente das outras crianças. Mas eu desejei que você crescesse para ser justo e gentil. Essa é a razão pela qual eu escolhi o nome de um personagem justo para o seu nome. Pois assim como o significado do nome. Crescer como uma pessoa justa. Não se desviando do caminho. Por isso, eu oro para que você continue a crescer como uma pessoa justa. E diante daquela situação, o espírito maligno tinha que dar um jeito de escapar. E assim ele começa a correr do Prota que nem um louco. Tentando se esconder no mais profundo da sua consciência. E ele consegue fugir do Prota. E chegando no fundo da consciência do Prota. Ele acaba encontrando um lindo campo florado. Com uma pequena porta no meio dele. E isso deixou o espírito maligno no meio encucado. Pois aquela porta ali, tinha um tipo de selo. Que poderia ser as suas memórias seladas. Mas por que motivo? De qualquer forma, isso não importava. No momento em que ele abrir aquilo ali. Ele poderia assumir o controle da sua consciência. E com isso, possuir o corpo. Mas não acho que não era bom ele fazer isso não. E nesse momento, uma aura estranha começou a circundar ao seu redor. E parecia que ele estava assumindo o contrato com aquele espírito maligno. Nisso ele notou que precisava fugir dali. Pois se não, ele acabaria sendo devorado. Contudo, já era tarde demais. E voltando para o mundo real. O Prota acabou acordando. O que assustou o Mio Shin. E no momento em que o Prota levantou. Algo estranho apareceu por detrás do Prota. E na realidade, ele tinha feito um contrato com aquele espírito demoníaco. Que agora ele chamava de Monge Demoníaco. Enquanto isso, do lado de fora. Um carinha chamado Jang Mio Jin. Estava muito mal. Ele era o subordinado do mestre da mansão. E para ele, ele era um herói. Algo em que ele sempre admirou e nunca errava. E o laço deles começou há muito tempo atrás. Quando eles estavam enfrentando piratas. E naquela época, o Jang Mio Jin era bem famoso. E junto com o mestre da mansão. Ele subjugou aqueles piratas. E depois de tudo isso. Ele se tornou o mestre da mansão interna. E ele jurou a sua lealdade a ele. Mas como as coisas tinham acabado daquela maneira. Ele se lembra da palavra da primeira esposa. Perguntando se ele acreditava que aquela criança inferior. Poderia se tornar o mestre da mansão. E outra, ele não poderia ficar do lado do mestre da mansão. Enquanto o xamã está fazendo seu xamanismo. E no primeiro momento, ele acertou. Mas ainda assim, tinha uma sensação ruim para ele. Pois tinha certeza que o xamã ia fazer algum tipo de ameaça para eles. Usando o mestre da mansão indefeso como refém. E como ele já estava muito agoniado. Ele não se aguentou e foi ver o mestre da mansão. E voltando para dentro da mansão. O Mio Shin estava totalmente chocado. Pois o espírito maligno à sua frente não era o espírito normal. Mas sim um de alta classe. E nesse momento, o Prota nem perde tempo. E manda um monge demoníaco matá-lo. E no desespero, o Mio Shin até consegue se defender. Mas eles estavam muito chocados que o Prota conseguiu comandar o espírito maligno. Pois teoricamente, isso é impossível. Já que ele é um espírito vingativo. Então, não seria errado chamar ele de pura maldade. Então, como ele pode estar seguindo as ordens de alguém? Contudo, o velhote pensava demais. E assim, ele estava sendo derrotado. E o espírito maligno estava adorando a situação à sua frente. E não importasse o que o Mio Shin fizesse. O espírito maligno acabou pegando ele. E ele até pediu misericórdia para o Prota pedindo para não matá-lo. Mas o Prota apenas respondeu que não precisava mais dele. Afinal, ele já não tinha descobrido sobre o selo e o manual secreto. E só agora o Mio Shin percebeu que, desde o começo, o Prota estava planejando sacrificá-lo. E assim, o Prota chamou para o Gohan entrar. E chegando lá, ele ficou extremamente assustado. Pois o Mio Shin estava totalmente esbagaçado no chão. E ele perguntou para o Prota o que tinha acontecido ali. Mas o Prota declarou que ele não deveria fazer perguntas. E mandou ele carregar o cadáver. E do nada, ele começou a quebrar tudo no quarto dizendo. Vamos informar assim aos outros. O Xamã ficou louco, balançando sua espada por aí. E ele se atreveu a cortar o braço do Senhor da Mansão. E nós esbarramos nessa cena e colocamos um fim nisso. E o Gohan questionou se por algum acaso eles esconderiam a verdade. E o Prota questionou se ele tinha algum problema com isso. Bom, fazia sentido né? Mas será que eles acreditariam? Pois a primeira esposa não seria enganada facilmente. Então é óbvio que ela não aceitaria aquela explicação sem nenhum questionamento. Então uma tentativa meia boca de esconder a verdade apenas causaria suspeitas. E ouvindo isso, o Prota notou que realmente estava muito óbvio. Então ele precisava fazer algo um pouco mais chamativo. Então ele adicionou que ele cortou os braços do Senhor da Mansão e tentou matar o seu filho. E do nada ele simplesmente esfaqueou sua perna. Então ele perguntou. Então o que você acha? Um pouco mais acreditável agora? E o Gohan já ficou chocado né? Porque o cara simplesmente esfaqueou sua perna sem mais e nem menos. Mas deixando esses de lado, ele queria estancar o sangramento do Prota né? Porém o Prota negou dizendo que seria mais fácil deles acreditarem caso seu rosto estivesse pálido. Rapaz, o cara pensou em tudo isso doido. Eu tô falando, pro mal fi, a mente do homem parece que é, nossa, milhões de vezes melhor. E nesse momento, o Zhang Wangichon, aquele carinha que tava todo mal lá, chegou aí. O que deixou o Gohan chocado. E olhando para aquela situação, o mestre da mansão interna ficou extremamente nervoso. Questionando o que eles haviam feito. Mas antes que o Gohan pudesse falar algo, o Prota interrompeu. Dizendo que ele deveria olhar o mestre da mansão. E assim, ele simplesmente cai no chão. E o mestre da mansão interna perguntou o que tava acontecendo ali. E por que o terceiro jovem mestre estava ali. E o Gohan ficou meio confuso. Mas quando ele olhou para o Prota, ele notou que ele estava sorrindo. O que significa que ele estava atuando. E um tempo depois, no salão medicinal. O Prota tava lá, tranquilo. Só sentindo o cheiro das ervas. E ele tava feliz, né? Já que ele acabou ficando no lugar onde o mestre da mansão mencionou. Porém, ele não poderia fazer muita coisa agora. Já que tinha várias pessoas. Então ele ia esperar até todo mundo sair dali. E justo nesse instante, o Gohan chegou. E ele tava com o braço enfaixado por algum motivo. E ele havia trazido para o Prota os livros que tava na posse do xamã. E o Prota questionou se só eram aqueles dois. E o Gohan respondeu que foi tudo que ele conseguiu pegar antes que todos o queimassem. E o Prota questionou por que eles estavam queimando isso. E o Gohan respondeu que eles provavelmente estão tentando se livrar das evidências. E o Prota deu uma olhada nos dois livros. Um era o livro original da escola Ying Yang. E o primeiro tomo da anomalia. E o Gohan fez a pergunta mais óbvia. Do porquê que ele queria aqueles livros. Mas o Prota apenas perguntou se ele tava conseguindo ver o que estava ali fora da janela. E olhando para ela, o Gohan falou que não tinha visto nada. E era essa a resposta que o Prota estava esperando. Mas nesse momento, duas pessoas apareceram no quarto do Prota. E era ninguém menos que a primeira esposa. Declarando ao Prota que eles deveriam ter uma conversinha. Nisso, o Gohan se prosta prestando suas saudações. E ouvindo a palavra primeira saindo de sua boca. O Prota notou que aquela ali era a primeira esposa do mestre da mansão. E pelo que ele se lembrava, o Guarda Khan a listou como a pessoa de interesse número 1. Ela era de um clã marcial. E suas artes marciais são de primeira linha. E ela também era bem inteligente. Então ele precisava ser mais cuidadoso com ela do que com o primeiro filho. E com isso em mente, o Prota a saúda. Pedindo desculpas que não poderia se levantar por causa da condição de sua perna. E tipo assim, o Prota até que tinha atuado muito bem. Mas vamos ver como é que ele ia reagir né. E aparentemente ela não gostou muito não. Tanto é que ela simplesmente bateu na ferida do Prota. E antes que o Gohan pudesse fazer alguma coisa. Uma espada foi apontada para o seu pescoço. Dizendo para ele não se mover. E a primeira esposa começou a falar que ele realmente estava ferido. E que deveria ser bem difícil. Já que ele precisou se ferir para fazer sua mentira mais convincente. E o testemunho que ele tinha dado para o mestre da mansão interna era bem bom. Mas ele esqueceu de uma coisa. Um xamã tão habilidoso quanto o Mioshin. Não seria possuído durante um ritual. Então por que motivos ele teria ficado louco? Por isso tudo aquilo ali não passava de uma mentira. Então ela queria saber o que ele tinha ouvido. Enquanto o Prota estava lá jogado no chão muito machucado. Ele deu um sorriso e começou a rir que nem o louco. E o povo já achou que ele já tinha coringado de vez. Batido a cabeça na parede sei lá. Mas o Prota apenas mandou o seu monge demoníaco atacar. Só que ele não mirou na primeira esposa. E sim em uma das suas subordinadas. E se aproximando dela o Prota declarou que ela precisava né. Do manual secreto e o selo. E se fosse isso ela deveria ter vindo para uma negociação. Ao invés de ameaçá-lo. E acreditar nele ou não é escolha dela. E outra ele não quer se tornar o mestre da mansão. Entretanto o filho dela não era o único que queria essa posição. E já que ela estava ameaçando assim. Ele não tinha escolha a não ser ir ver o seu segundo irmão. Ou talvez o caçula certo? E já que ele nunca esteve em bons termos com ele. Seria um bom pedido de desculpas entregar o manual secreto a ele. Então em poucas palavras. Ela não possuía vantagem nessa situação. E como já estava bem tarde. Era bom ela ir deitar no seu quarto. E depois de ser humilhada pelo Prota. Ela estava extremamente pistola. Quebrando tudo. Declarando que o Prota comeu os frutos do seu trabalho. E em seus pensamentos ela notou que baixou a guarda. Pois o Prota não seria uma ameaça para ela. E pensou que se ela assustasse ele apenas um pouco. Ele falaria tudo. Entretanto ele mudou bastante. Parecia até uma pessoa diferente. Ou será que na realidade ele escondeu o seu verdadeiro eu. O que fazia sentido na mente dela né. Pois o Prota entre aspas era muito inteligente quando criança. Mas depois que a sua mãe morreu. E a sua família perdeu a influência. Ele mudou para tentar se proteger. Interrompendo seus pensamentos. A sua subordinada declara que iria matar o Prota. Porém a primeira esposa declarou que ela não deveria fazer isso. Já que assim o manual secreto seria passado para outra pessoa. Mas também ela não deixaria o Prota andar livremente por aí. Por isso eles deveriam deixar o Pavilhão da Fênix saber sobre a morte do Myoshin. Ah e o Pavilhão da Fênix é o local em qual o Myoshin trabalhava. E de volta ao Salão Medicinal. O Prota estava lendo aqueles livros que ele conseguiu do Xamã. O primeiro livro. Aquele lá do Ying Yang. Declarava que quando uma pessoa morta se torna um espírito maligno devido a ressentimentos não resolvidos. Sua força era determinada por muitas condições. O primeiro nível é o Espírito Vermelho. Que é o mais simples ligado a uma certa localização. E os seus poderes são limitados a causar arrepios a uma pessoa. O segundo é o Espírito Laranja. Que poderiam se prender ao corpo humano. Causando letalurgia e exaustão e até mesmo doenças. O terceiro era o Espírito Amarelo. Esses já eram bem perigosos e deveriam ser exorcizados. E falando em espírito o Monge Demonico apareceu. E já que ele era bem perigoso. Então provavelmente ele era o Espírito Amarelo. E o Prota estava usando o Monge Demonico como se fosse um tipo de sonar, radar. Pois ele era bem útil em encontrar portas para o subsolo e para reconhecimento. Contudo seu ataque por alguma razão não funcionou na primeira esposa. E por causa disso o Monge Demonico atacou a sua subordinada. E o Espírito até tinha funcionado no Gohan mais cedo. Porém deixando isso de lado o Prota conseguiu encontrar aquela porta que o Mestre da Mansão havia falado. E aquele negócio do Monge não conseguir trocar na primeira esposa provavelmente estava relacionado às artes marciais. Já que ela também era uma artista de primeira linha. Então seria uma boa ideia pôr as suas mãos em um espírito um pouco mais forte. E assim nos é apresentado o quarto espírito que é o Espírito Verde. Em poucas palavras ele existiu por décadas. Tem as habilidades de controlar os ambientes e arredores causando alucinações. E é muito perigoso e deve ser exorcizado. Mas estava na hora de encontrar o manual secreto e o selo. Enquanto descia o Prota viu que aquele corredor era grande pá pega. E eu acho que faz sentido né já que eles estavam tentando esconder algo muito precioso para o clã. Então valia a pena tentar roubá-los. E outra como o Monge Demonico não funcionava no Guarda Khan. Ele precisava de mais cartas para usar contra ele. E quando ele chega no fim ele vê tipo um palco com várias portas à sua frente. E segundo as falas do mestre da mansão estava na quarta porta. Mas ele tinha que andar mais um pouco. Porém o caminho acho que não seria tão fácil não. Porque estava lotado de armadilha. E o Prota conseguiu desviar da pedra por muito pouco. E já no momento seguinte várias flechas são atiradas. Mas o Prota consegue bloquear e fica bem emocionado com isso. E como estava lotado de armadilha ali. Significava que o manual secreto era bem valioso. Ou tinha outra coisa mais valiosa ali. Que é bem mais importante. Então o que será que seria isso? E depois de passar por todas as armadilhas. O Prota finalmente chega ao fim. E era um lugarzinho bem estranho. Cheio de madeira. O que faz muito pouco sentido. Já que eles estão no subterrâneo. E como tinha umas camas. Um negócio de comida ali. Parecia que alguém morava ali. Ou era algum tipo de local de treinamento. E de qualquer forma ele foi para o ponto principal. E dentro de uma caixa muito bonita. Lá estava. A técnica de transformação da espada. Do coração de madeira. E segundo o que o Gohan havia falado. O manual secreto era dividido em dois. Uma técnica de espada. E uma técnica de cultivação. E se fosse isso. Provavelmente o Prota achou certo. Porém. Toda aquela situação ainda estava meio estranho. Porque era defesa demais. Apenas para proteger aqueles dois manuais. E olhando para um canto. O Prota achou uma caixa muito estranha. Porque ela parecia desnecessariamente pesada e disfuncional. E pelos rastros no chão. Parecia que ela estava sendo arrastada. O que significava que ela estava escondendo algo. E realmente tinha um buraco com vários selos. E dentro do buraco havia uma outra caixa. Com vários talismãs também. E no momento em que o Prota tirou o primeiro selo. A sua lamparina apagou a luz. E olhando para o conteúdo da caixa. O Prota ficou extremamente chocado. Dentro tinha um livro com uma capa de couro. Mas não era um livro comum. Pois ele tinha um cheiro e textura doentio. E a capa de couro era feito de pele humana. Então era esse o motivo de tanta proteção. E voltando lá para cima. O pessoal estava fazendo uma baita de uma festa. E quem estava ministrando essa festa. Era ninguém menos que o segundo jovem mestre. Moki Eumpiong. E ele já estava bem grogue. Dizendo que a mansão parecia ainda mais brilhante no dia de hoje. E que ele estava um passo mais perto de se tornar o mestre da mansão. E tudo graças a ele ter vindo ao seu lado. E o ele que ele estava se referindo. Era ninguém menos que o guarda-cã. Resumindo. Ele achou o lado que ele queria ficar. O que fazia sentido. Já que ele estava procurando né. Quem procura acha. E o Eumpiong estava fazendo aquela grande festa e banquete. Para ninguém menos que o guarda-cã. Porém como eles precisavam conversar a sós. Ele iria tirar aquele pessoal dali. E depois que o pessoal foi embora. O Eumpiong perguntou se o Prota. Que é o Moki Giong Won. Perdeu as suas habilidades marciais. Em esses pensamentos o guarda-cã meio que confirmou. Já que o verdadeiro estava morto. E o falso ainda não aprendeu. E além disso ele não pretendia revelar que o Prota era um sósia. Já que seria muito perigoso. Se espalhasse a notícia que ele falhou em proteger o jovem mestre. E talvez por esse motivo que o Prota fez aquela proposta para ele. Mas as coisas não seriam como o Prota havia planejado. Pois ele iria decapitá-lo para provar sua lealdade ao segundo filho. E ouvindo que seu irmão não usava mais artes e marciais. O segundo filho ficou bem emocionado. E já que ele tinha perdido todo o seu poder. Era um ótimo jeito de perder a competição pela sucessão. Mas ele deveria estar grato por ter alguém como o guarda-cã ao seu lado. Entretanto ele queria saber do porquê ele contou tudo aquilo para ele. Ele poderia contar numa boa. Já que ele iria perdoá-lo. Afinal todo mundo erra certo? Porém o guarda-cã se negou a falar. E estava na cara que ele não ia falar. Porque senão ele se tornaria um pau-mandado do segundo filho. E para completar. Ele declarou que mesmo que ele não contasse. Não iria prejudicar ele. E o segundo jovem mestre confiava nele. Afinal ele é o ex-assassino daquele lugar infame. E agora o cã percebeu na cagada que ele se meteu. E o segundo jovem mestre continuou pressionando. Perguntando se aquilo também era segredo. E suando frio ele respondeu que não, não era. E já que era isso ele iria chamá-lo outra hora. E depois que o guarda-cã foi embora. O segundo jovem mestre declarou que com certeza ele estava escondendo algo. E também o terceiro irmão deve estar tramando algo. Por isso ele iria mandar esse calvo ao contrário. Que as entradas é puladas de fora. Dizendo para ele conferir. E descobrir se eles estavam escondendo algo. Ou se ele realmente perdeu as suas habilidades marciais. Ou melhor não. Não seria tão divertido se ele apenas checasse. Ele também deveria quebrar um tornozelo. Ou algo assim enquanto faz isso. E voltando para o lado do Prota. Ele estava vendo aquele livro totalmente estranho. E parecia que o livro estava vivo. Pois no momento em que o Prota colocou as pontas dos seus dedos no livro. Ele sentiu várias batidas. Porém tinha algo a mais nisso. Aquele sentimento é algo com certeza perto da morte. Aí eu te pergunto. Por que algo daquele tipo estava escondido no subsolo. E diante disso Prota estava totalmente curioso. E já queria desamarrar aqueles selos. Para ver o que tinha dentro do livro. Porém o monge divino o interrompeu. E no momento em que ele olhou para o livro. Ele simplesmente se prostrou. O que rapidamente surpreendeu o Prota. Pois para ele reagir daquele modo. Aquele livro com certeza era algo grandioso. Entretanto ele não poderia abri-lo agora. Pois já que o monge demoníaco estava ali. Significava que alguém estava por perto. Ou em outras palavras. Um intruso. E realmente estava. Que era o pau mandado do segundo filho. E ele ficou surpreso que o Gohan estava cuidando ali. Contudo ele deveria estar do lado de dentro. Não do lado de fora da casa. E para averiguar ele chegou um pouco mais perto do quarto do terceiro jovem mestre. E quando ele viu o Prota estava dormindo. O que de novo deixou ele bem confuso. Porque o Gohan estava lá fora. Só que no momento em que ele entrou no quarto. Ele notou algo em cima da mesa. E quando ele começou a folhear aquele livro. Ele percebeu que o buraco era um pouco mais embaixo. De qualquer forma. Não era hora de ele ficar surpreso. Já que aquilo ali ajudaria e muito na sucessão. E com certeza a vitória seria deles. Porém o Prota não iria deixar né. E ele já mandou o rosto do cara no meio da mesa. E perguntou o que ele estava fazendo no seu quarto. Ou será que ele estava sonâmbulo. E acabou entrando no quarto errado. Mas já que o Prota era um homem bom. Ele iria colocá-lo para dormir. Só que eu acho que não foi de uma forma muito convidativa né. Mas bora. E um tempo depois o Karim até acorda. Porém o mundo estava de cabeça para baixo. Ou na realidade ele que estava pendurado. Mas de qualquer forma. Estava na hora de eles conversarem um pouquinho. E voltando um pouquinho no tempo. No momento em que o Prota fez o Karim ali dormir. O Gohan chegou no quarto. E declarou que ele era um dos guardas do segundo filho. E o Prota perguntou o que diabos ele estava fazendo ali. E é óbvio que o Gohan não sabia né. Mas como ele estava usando máscara coisa boa que não era. E já que o Gohan não sabia. O Prota simplesmente iria fazer ele confessar. Porém o Gohan era contra essa ideia. Dizendo que ele não deveria torturá-lo. Já que o segundo filho é bem super protetor. Com as pessoas que trabalham para ele. Entretanto o Prota cagou para isso. E falou para ele ficar bem quietinho. E depois ele pensaria em algo. E assim o Prota foi embora. E o Gohan já tinha aceitado a derrota. E ele não sabia se o Prota iria matá-lo ou não. Já que sem dó e nem piedade. Ele simplesmente cortou o braço do mestre da mansão. Então matar um subordinado para ele não era nada. Mas ele não sabia o que o Prota iria fazer. E voltando para o subsolo. O subordinado do segundo jovem mestre. Pediu para o Prota desamarrá-lo. E com uma cara de inocente. O Prota perguntou por que ele deveria fazer isso. Daí ele explicou tudo aquilo que o Gohan havia falado. Que ele era o subordinado do segundo jovem mestre. Então se o Prota o mantesse ali. Ele iria se lascar muito. Por isso ele não deveria dificultar as coisas. E apenas entregar o manual secreto. Pois assim o segundo jovem mestre pouparia sua vida. E na cabeça dele ele achava que o Prota simplesmente ia tremer de medo. E iria desamarrá-lo. Porém o coitado não estava conversando com o verdadeiro terceiro jovem mestre. E o Prota comentou que o seu segundo irmão. Realmente parecia valorizar os seus subordinados. Por isso ele estava agindo daquele jeito. Como se tivesse vantagem. E já que era isso o Prota iria desamarrá-lo. E ele realmente desamarrou. Mas estava faltando algo. Então o Prota fez uma pergunta surpresa. De quem seria aquele dedo? E o Prota tinha cortado tão rápido o dedo do cara ali. Que ele nem sentiu dor. E na realidade ele nem conseguia mover seu braço. Daí o Prota explicou porque. Ele tinha usado um veneno paralisante nele. E por causa dela. Ele não iria sentir nada abaixo do pescoço por algumas horas. E por isso ele iria aproveitar essa ocasião. Para fazer algumas perguntas. Ah e claro. Se ele não responder. Outro dedo seria cortado. E a primeira pergunta foi. Porque seu irmão o enviou. E como ele demorou muito para responder. Menos um dedo. E como a gente já sabe. Que o Prota meio maluco das ideias. Ele já aproveitou e cortou o segundo. Daí foi o terceiro. O quarto dedo. E por último. Só faltava o polegar. E só agora o carinha abriu a boca. Dizendo que só tinha ido até ali. Pois o seu mestre havia pedido para ele verificar. Se o Prota tinha perdido as suas artes marciais. E ouvindo isso. O Prota não entendeu muito bem. Como assim perdeu as artes marciais. Porém que nem o disse. A mente maligna funciona tão bem. Que ele já entendeu que o guarda-kan. Tava do lado do segundo jovem mestre. Daí a segunda pergunta já foi isso. O guarda-kan. E te disse isso? É como o carinha não queria perder outro dedo. Ele respondeu que sim né. E o Prota até elogiou o guarda-kan. Pois ele contou uma meia verdade. Sem revelar as próprias falhas. E o carinha ele tava chocado com o Prota. Pois ele percebeu tudo isso. Só com um pouco de informação. E ele já pensou que talvez o guarda-kan. Fosse um tipo de espião. Mas voltando para o tópico de perguntas. O Prota não tinha mais nenhuma. Então eis a questão. O que fazer agora? E o carinha ali já tava se borrando de medo. Pois tinha certeza que seria morto. E como ele tinha entrado no modo desespero. Ele já começou a declarar que iria jurar lealdade. E o Prota. Pois ele era muito inteligente. E o candidato perfeito a mestre da mansão. Daí ele começou a declarar um monte de coisa. E o Prota aceitou ele. Mas tinha uma condição. Tinha algo que ele poderia fazer por ele de qualquer forma. E ele perguntou se ele poderia fazer. E ouvindo isso o carinha já pensou que estava totalmente a salvo. Entretanto ele estava errado novamente. E o Prota simplesmente cortou a sua garganta. E declarou que ele estava disposto a arriscar a sua vida. Por isso ele iria pegar um pouquinho de sangue emprestado. E em seus últimos momentos. O carinha ali almodiçoou o Prota. E o Prota tinha feito aquilo ali. Pois o rosário que estava naquele livro. Não abria só com força. E na realidade. Provavelmente aquele era o selo mencionado no livro original da escolha Ying Yang. Que de acordo com ele. Um selo para algo maligno é repleto de ki puro. Então colocar algo impuro nele. Enfraquecerá seus poderes. Daí por isso que ele cortou o carinha ali. Já que ele teve uma morte patética e injusta. Então a única coisa que ele fez foi jogar o sangue no livro. E realmente funcionou. Tanto que o rosário se quebrou. E antes que o Prota pudesse fazer qualquer coisa. Muito sangue saiu do livro. E a sala inteira foi envolta em um mar de sangue. E do livro começou a sair um ser muito estranho. Que aparentemente era muito forte. E o Prota até conseguiu se manter em pé. Mas a sua frente estava um baita de um monstro. E toda a sala ao seu redor mudou. E diante dele estava uma bela mulher loira de olhos vermelhos. E olhando para ela. A primeira coisa que se passou na mente do Prota era. Isso com certeza não está no nível de um espírito verde. O quinto nível dos fantasmas mencionados no livro original da escola Ying Yang. O espírito azul. Honestamente eu achei que um espírito verde ou parecido iria aparecer. Mas olhando isso de frente. Posso considerar isso como uma sorte? Só que nesse instante o Prota simplesmente foi pressionado contra o chão. E aparentemente era obra daquele espírito. Dizendo ao Prota que ele era muito tolo. E que deveria esvaziar o seu espírito. E com isso oferecer a sua alma para ela. E explicando mais sobre o quinto nível dos espíritos. O espírito azul. É um espírito antigo e ressentido que existiu por mais de um século. Ele era poderoso o bastante para influenciar grandemente uma área designada. Causando alucinações visuais e auditivas para infringir dor. E para exercizá-lo são pelo menos 10 taoístas. O que óbvio deixa no nível de extremamente perigoso. Enquanto a mulher espírito estava tragando o seu cachimbo. Não sei que negócio é esse. Ela falou que o Prota era bem lento em esvaziar o seu espírito. Mas já da perspectiva do Prota. Ele lembrou que o livro estava dizendo que eles eram perigosos. E agora ele estava sentindo na pele do porquê. Mas isso era interessante. Pois não importava o quão alto seja o nível do espírito. Todos acabam desejando o corpo de alguém. E isso era uma semelhança bem interessante. Pois isso significava que os espíritos não conseguem fazer absolutamente nada sem o corpo. E eu acho que a mulher espírita ali concordou com o Prota. E ele continuou dizendo que se ela quisesse tanto assim o seu corpo. Ela deveria tomá-lo a força. E do nada ela simplesmente atravessou o Prota com uma lança de sangue. E novamente ela declarou que o Prota era uma criança tola. Que precisa mesmo aprender o que é o certo. E mais uma vez o Prota é atacado com aquelas lanças de sangue. E nesse ataque ele perdeu metade do rosto dele. Nisso ela perguntou se o Prota tinha entendido. Porque agora tudo o que ele precisa fazer é obedientemente oferecer a sua alma a ela. No entanto o nosso Prota não iria ceder tão facilmente. O que surpreendeu bastante o espírito ali. Porque mesmo com seu rosto rasgado e sua carne toda ferida. Ele ainda se mantinha de pé. Entretanto isso não importava nada para ela. E então ela jogou o Prota na parede. E declarou que ele era bem resiliente. E então ela faria uma oferta. Caso ele entregasse a sua alma para ela. Ela iria cumprir um dos seus desejos. E o Prota perguntou porque ela estava fazendo isso então. E ela apenas respondeu que era uma consideração da sua parte. Afinal ela não ia ganhar nada se continuar a forçar. E acabar ferindo a alma do Prota. Nisso o Prota perguntou caso ele recusasse. Ela então respondeu bem calmamente que iria simplesmente matá-lo e encontrar outra alma. E o Prota respondeu que tinha um desejo. Nisso a mulher espírita ele começou a ficar totalmente feliz. Caso ele quisesse dinheiro, mulher, um membro da família que queria se vingar. Ela faria tudo por ele. Então ela queria saber qual era o seu verdadeiro desejo. E o Prota declarou que o seu desejo é que ela calasse a boca e se tornasse a sua familiar. Rapaz o moleque é do brabo. Eu gostei desse protagonista aqui hein. Bom faz sentido né já que ele vai fazer bastante coisa daqui pra frente. Ah e eu tô falando isso porque essa história se passa antes do culto demoníaco celestial do Nano Machine tá. Pra quem não sabe. Esse molequinho de cabelo azul loucão da cabeça é o criador do culto demoníaco celestial tá. Tá lá escrito na sinopse que pra quem quiser ver. Mas voltando pra história. A espírito ali ficou totalmente louca. E já que o Prota não iria cooperar. Ela iria causar um grande estrago. E de novo ela manda um monte de sangue no Prota. Só que dessa vez foi bastante mesmo. Tanto que ele ficou mergulhado em um mar de sangue. E ela perguntou como o Prota seria capaz de resistir a dor. Conforme a sua carne rasga. Seus ossos são quebrados. E seu corpo é totalmente destruído. E ela já nem tava ligando tanto. Mesmo que sua alma seja um pouco danificada. Ainda seria bom para ela. E já do lado do Prota ele estava pensando. Esse gosto. É muito mais vermelho que uma cereja. Muito mais viscoso. Mais grosso e sujo. Com gosto metálico. Todos os meus sentidos. Meu tato. Minha visão. Meu paladar. Me dizem que isso é sangue. Entretanto. Ainda é diferente. A quantidade de sangue que eu provei. Quando fui chamado de demônio assassino da foice. Qual era o gosto de sangue nessa época? O temor da vida. O calor e a dor. E isso é o que significa estar vivo. Contudo. O que eu sinto agora é apenas a morte. Então. Isso é tudo uma mera ilusão. E do nada um grande brilho começou a sair do Prota. E tudo ao seu redor começou a se quebrar em vários estilhaços. E até mesmo aquela espírito mulher lá foi jogado pra longe. Mas ela ficou extremamente surpresa. Pois no fim o Prota conseguiu se libertar. E a espírito mulher ali pra ver se o Prota realmente conseguiu sair da sua ilusão. Do nada invocou um tipo de borboleta de sangue. E jogou em direção ao Prota né. E mesmo ela arrancando quase um pedaço do rosto dele. Ele simplesmente ficou imóvel. E a mulher espírito ali percebeu que o Prota estava na liberdade de sentidos. E nada mais é um feitiço taoísta que anula os próprios sentidos. Que permite ao usuário escapar de todas as alucinações que enganam os cinco sentidos. Bom é fácil falar né. Mas faz é. E outra. Esse ato de anular a realidade é difícil até pra mestres taoísta de primeira linha. Aí ela tava se perguntando como aquela criança. Que nem era um mestre taoísta. Poderia fazer aquilo. Ou porque diabos ele nasceu com tantas qualidades de um mestre taoísta. Só que do lado do Prota ele simplesmente começou a rir da cara dela. E a mulher ali não gostou muito não. Dizendo que não era bom ele ficar rindo. Pois ele não tinha vencido ela escapando dessa ilusão. Mas o Prota não estava rindo por causa disso. Ele apenas teve uma ideia engraçada. E do nada ele puxou aquele livro estranho com pele de humano. O que assustou bastante aquela mulher. E o motivo era que de acordo com o livro original da escola Ying Yang. Quanto mais antiga é uma monstruosidade. Maior é a chance dela residir em um receptáculo. E estar conectada a ele. Então pra quem não entendeu. Aquele livro de pele ali. É o receptáculo dela. Agora eu queria te perguntar. Por que diabos ele começou a comer aquela casca nojenta de livro. Capa. Eu falei errado. Capa. Mas é tão nojenta que eu até me perdi aqui. E pelo jeito tava dando certo. Porque doeu bastante no espírito. E a mulher estava muito chocada. Não por ela ter tomado dano. Mas sim porque ninguém nunca foi capaz de danificar diretamente aquele livro. Pois ele era rico em ki monstruoso. Daí entrava a razão dos porquê os mestres taoístas de primeira linha foram capazes apenas de selá-lo. E agora o porquê que o Prota conseguiu comer aquele livro ninguém sabe. E pra acabar com isso a mulher ele simplesmente jogou o Prota na parede. E declarou pra ele tentar dizer se aquilo ali também era uma alucinação. E ela não iria mais mostrar piedade a ele. E não precisava mais da sua alma. Pois ele havia descartado sua gentileza. Só que o Prota ainda se manteu firme. Dizendo que aquilo era bem estranho. Pois ela só precisava pegar aquele livro de pele humana e jogar bem para longe dele. Então por que ela não fez isso? Ou era como ele havia pensado. Ela não pode tocar no livro. Então nesse caso ele poderia tomar alguma medida. E o Prota simplesmente começou a engolir a capa do livro. Só que a tiazinha ali não queria muito que ele fizesse isso. Então o Prota começou a sentir que o sangue do seu corpo estava se rebelando dentro dele. Era quase como se ele estivesse voltando ao contrário. E pelo rosto de desesperada dela ali. Parecia que ele estava fazendo algo que não deveria fazer. E a sensação do seu corpo era quase como se ele tivesse comido a sua primeira erva venenosa. Porém o que ele mais sente do que a dor. É a imensa fúria daquele espírito rancoroso à sua frente. E parecia que ela estava tão desesperada e tão rancorosa quanto o Prota. Então significava que ela estava atrás de alguma vingança. É justo nesse momento o Prota engoliu a capa. Ou um pedaço dela. E de repente ele foi levado para um outro local bem estranho. Onde tinha vários e vários corpos. Mergulhados em um rio de sangue sem fim. E diante dele estava uma cena bem peculiar. Parecia que era aquela mulher. Ou melhor aquele espírito azul. E ela parecia estar preparando-se para uma batalha. E o oponente dela era aquele carinha no trono. E apesar do Prota não conseguir ouvir o que ela disse. Ele certamente pôde sentir a sua profunda raiva. Afinal estava tampada em seu rosto. Mas eis a pergunta. Por que ela está com tanta raiva? E quem seria essa pessoa? Pois pelo que parecia ele tinha feito bastante coisa com ela. E mesmo que ela avançasse com todas as suas forças. No final ela perdeu apenas com um golpe. E para piorar o seu sangue foi retirado de si. E assim ela foi jogada naquele mar de sangue. E várias e várias pessoas. Com rostos ao qual não podemos ver. Apareceram e começaram a tomar o local. Enquanto aquela mulher espírito ali. Estava jogada ao chão. E no fim todas aquelas pessoas. Estavam atrás de seu corpo. E com isso ela simplesmente aceitou a sua morte. Nós não sabemos se isso foi realmente uma história dela. Ou se isso não era apenas uma ilusão. Porém parecia que foi dessa maneira que aquele livro foi criado. E justo nesse momento o Prota acordou. Ou melhor foi levado para a realidade. E a mulher espírito estava gritando para uma pega. E o Prota queria entender o porquê né. E dele estava saindo um fio vermelho estranho. E a mulher espírito estava assustada. Porque no fim ela se tornou uma familiar dele. Pô e o Prota estava bem feliz né. Porque agora ele tinha um espírito azul ao seu lado. Só que do nada a mulher espírito simplesmente atacou o Prota. Dizendo para ele libertá-la. Mas no mesmo local ao qual ela apertou o Prota. Ela começou a sentir a mesma dor. O que era óbvio né. Já que um espírito familiar sente a mesma dor que o dono. Nisso o Prota lembrou do monge demoníaco. Questionando onde ele estava. E ele estava lá fora. Junto com o Gohan e cabisbaixo. E se virando para a mulher fantasma ali. O Prota comentou que dali em diante eles estariam juntos. Então eles deveriam ao menos se apresentar né. E o Prota se apresentou como Mo-Gyon-Gyon. E perguntou como deveria chamá-la. Só que a mulher não respondeu né. E já que ela não respondeu o Prota é chamada de qualquer jeito. E simplesmente apelidou ela de rola bosta vermelha. Que nome hein. E óbvio que ela não aceitou né. Ficou muito chateada. E eu acho que esse era o intuito do Prota. E se o Prota perguntou se ela não queria que ele chamasse assim. Ela deveria se apresentar né. Só que ela ainda se recusava a contar o seu nome para um mortal estúpido. E o Prota começou a pensar em um nome um pouco mais sério. E já que ela era um espírito azul. Só batizou ela de espírito azul. E ó a cara do infeliz aí que nossa deu o nome do melhor coelho. Tá parecendo Adão e Évano quando deu o nome para os animais. Bom e pelo menos dessa vez não encheu o saco né. E o Prota notou que ela era bem egocêntrica. Então não poderia domá-la com violência ou algo assim. Então ele deveria convencê-la lentamente. E voltando-se para aquele livro véi feio e fedido ali. O Prota perguntou para o espírito azul se ele sabia o que era aquilo. Só que o espírito azul falou que não conhecia esse nome. E ela simplesmente respondeu que não sabia e não deveria perguntar nada com ele e tinha raiva de quem sabia. É justo no momento em que o Prota abriu aquele livro. Ele notou que as palavras dentro dele estavam escritas com sangue. O que era bem macabro né. Porque além de enrolado com pele humana é escrito com sangue. Não é à toa se o povo chamar aquele livro do Dinabo ali eu não vou suspeitar de nada. Só que mesmo assim nada ali faz sentido. O que raiz aquilo deveria significar? E o espírito azul simplesmente estava rindo da cara do Prota. E ele notou que ela realmente não ia contar nada. Então o Prota simplesmente deveria se virar. E assim ele começou a dizer as palavras que estavam no livro. Sem desespero, confie na mente da outra forma. E ouvindo essas palavras o espírito azul ficou extremamente chocado. E o Prota continuou dizendo. Antes do nada deve ter existido uma forma. O que parece ser pode não ser. E justo nesse momento uma aura muito louca começou a circundar o Prota. Então ele continuou dizendo. O demônio fica no caminho do bem. Mas o sangue supremo tem o poder de reverter tudo. E do nada o livro simplesmente grudou na palma do Prota. E só agora o espírito azul começou a falar. Perguntando como diabos o Prota tinha feito aquilo. Só que aparentemente nem mesmo o Prota sabia. Entretanto nesse instante o Prota começou a sentir algo muito estranho. E como o Prota estava sofrendo. O espírito azul ali também começou a sofrer. Então ela gritou para o Prota parar de respirar. Esvaziar a sua mente e não pensar absolutamente em nada. E depois de seguir os passos do espírito azul. O livro que estava preso na mão do Prota simplesmente soltou. O que novamente surpreendeu ela. E pelo jeito que o Prota tinha feito ali era um ritual de ligação. Só que o Prota tinha desfeito muito rápido. O que era bem surpreendente para alguém que nem aprendeu as artes marciais. Mas eu acho que faz sentido né. Já que ele conseguiu executar o ritual de ligação com ela. E vendo aquela cena à sua frente. Ela declarou que estava testemunhando algo que nunca viu em sua vida após a morte. E depois de tudo isso o Prota simplesmente caiu no chão. Dizendo que aquilo era muito sufocante. E perguntou que diabos era aquilo. E o espírito azul explicou que é porque ele não poderia controlar o ritual de ligação apropriadamente. E também a respiração dele estava bem errada. Mas aproveitando isso o Prota aproveitou a oportunidade de zoar ela. Perguntando se agora ela estava explicando. E como uma Tisundere. Ela respondeu que não era bem assim. Ela apenas tinha feito aquilo para não se machucar por causa das tolices dele. Então o Prota questionou o que seria esse tal de ritual de ligação. E era como o próprio nome dizia. Era juntar duas coisas e elas se ligarem. E o Prota estava manipulando a própria natureza de algo à sua vontade. O que para quem não entendeu. O Prota estava juntando as coisas em si. E ele também questionou como ele estava fazendo isso. Sendo que só o estômago e suas veias ficaram tensas. E ela respondeu que era óbvio. Porque ele não estava puxando nada. E outra ele conseguiu manipular o fluxo de Ki. Mas não puxou nada depois do livro. Então naturalmente o Ki ficou todo confuso. E para o Prota entender um pouco mais. Ele deveria tentar com aquele corpo à sua frente. E o Espírito Azul explicou que o Ki provavelmente já se espalhou. E no momento que ele morreu. Então o Prota poderia usar ele como teste. E ele deveria colocar sua mão abaixo do umbigo. E após isso ele deveria tentar entoar aquele cântico de novo. E o Prota fez isso. Só que mentalmente. E no fim ele realmente começou a puxar algo. E ele sentiu um calor viajando pelas suas veias até a sua palma. E circulando ao redor do seu Dantian. Em poucas palavras o Prota podia puxar qualquer coisa e os prender. Mesmo se essa coisa for o Ki. E para quem não entendeu. É assim que o ritual de ligação funciona. Então se pensar assim ele pode meio que roubar o cultivo dos outros. Porque se for assim é muito apelão esse negócio né. Se bem que tem que chegar perto né do carinha. Então talvez não é tão apelão. É balanceado. Se tá no jogo é pra usar. E voltando para a história. O Prota tava realmente sentindo uma energia diferente no seu corpo. E pelo que ele se lembrava o que o Gohan havia falado. Levava muito tempo para juntar o Ki. Entretanto esse ritual de ligação. Permitia ele absorver o Naegong dos outros. Para assim poder reunir o Ki ainda mais rápido. Em outras palavras. Ele pode ficar mais forte em pouco tempo. Só que o Ki que o Prota tava juntando. Simplesmente sumiu. E o Espírito Azul explicou que era assim que o Ki funcionava. É por esse motivo Ki precisa de um método especial para juntar a energia. Senão ele não vai conseguir reunir em seu Dantian. E ele precisa de um método especial para ele possuir um traço único. E para que não se misture com a energia dos outros. Então pra quem não entendeu. Meio que coletar o Ki com o ritual de ligação é impossível. Porque o Ki do corpo dele é diferente dos outros. Então não. O Prota não encontrou nenhum hack ou um tipo de atalho. O que faz sentido né. Porque senão seria muito fácil se tornar um especialista em arte marcial. Porém nem tudo tá perdido. Porque existe diversos usos para o ritual de ligação. E o primeiro ritual. Que é o ritual de ligação. Não é nada além do básico das oito técnicas da quebra de pensamento. Que são as técnicas que tá naquele livro de pele estranha lá. Porém só do Prota aprender essa já abriu incontáveis possibilidades. E o Espírito Azul continuou explicando que o Ki pode se espalhar. Mas ele ainda é Ki. Então ela pediu para o Prota concentrar o Ki em sua mão e circulá-lo. Só que o B.O. que o Prota não sabia como fazer isso né. E ela declarou que ele deveria apenas imaginar. Já que a circulação de Ki e Cânticos apenas servem para ajudar a ter a imagem certa em sua cabeça. E se isso era possível. Então o Prota deveria ser capaz de enviar Ki para sua mão também. E ela realmente tinha dito isso. Mas ela achava que isso era impossível para ele. Porque não fazia sentido o iniciante. Que nem o Prota capaz de fazer isso sem nenhum treinamento de circulação de Ki. E era uma pena jogar aquele Ki que ele juntou fora. Mas não tinha jeito. Só que o que ela não esperava novamente. É que o Prota ia conseguir de primeira. E para testar se esse negócio estava funcionando mesmo. O Prota simplesmente socou o Pilar. E conseguiu parti-lo ao meio. E eu acho que com isso ela poderia ficar bem quietinha. E diante dessa situação. A única coisa que passava em sua mente é. Quem diabos é essa criança? Tipo assim fazia sentido ela em perguntar isso né. Porque ela viveu para uma pega. Então encontrou várias pessoas talentosas. Porém ela nunca tinha visto alguém como Prota. Daí vi a razão pela pergunta. E já do lado do Prota ele finalmente tinha entendido. Do por que as pessoas odravam tanto as artes marciais. Só que para o Prota as artes marciais não era uma questão de ficar mais forte ou se defender. Mas sim que deixaria muito mais fácil matar as pessoas aprendendo algo daquele jeito. E vendo a resposta do Prota. O Espírito Azul percebeu que o Prota viu as essências das artes marciais. E que treinar a mente e o corpo através das artes marciais é pura besteira. Pois o ponto principal é com quanta eficiência você pode matar o oponente. E na mais pura cara de pau o Prota perguntou qual era a segunda técnica. E no momento em que o Espírito Azul começou a explicar. Ela calou sua boca. E declarou que não seria enganada por um mero mortal. Pois ela não iria fazer nada legal para ele. E internamente ela estava bem revoltada. Pois tudo que ela dizia o Prota absorvia imediatamente. Então ela deveria calar sua boca. E até meio que entendido porque os velhotes são tão obcecados com seus discípulos. Então ela simplesmente falou para o Prota não falar com ela. E o Prota ficou meio decepcionado pois queria perguntar algo a ela. Porque pelo que ela havia dito aquela energia iria se dissipar. Mas ele sentia uma energia fria remanescente. Então ele deveria perguntar ou não. Só que não ia adiantar né. Ela não ia responder do mesmo jeito então ele desistiu. E outra é mais divertido de descobrir as coisas sozinho. E mudando de cena em outro local. Aquela subordinada da primeira esposa estava em um local totalmente diferente. Ou melhor ela estava no pavilhão da Fênix. E chegando lá ela deu de cara com várias estátuas estranhas. E algumas coisas parecendo umas bolsas com selo nelas. E até parecia que tinha uma estátua do Buda. Só que todo cheio de caveira. Não sei o que é isso. E pelo jeito aquilo ali não era muito normal. Já que ela mesmo estava estranhando aquilo. E nesse momento um candelabro acendeu diante dela. Então ela começou a dizer que estava vindo com uma nova mensagem. E com isso ela declarou que o xamã Myoshin morreu. E que ele foi morto pelo terceiro filho. Moki Giongwon. E o pedido de desculpas da Lady Seoki. Que era a primeira esposa. Era de 300 niang de prata. Porém ela oferecia mais 400. Se eles aceitassem outra tarefa dela. E a tarefa era bem simples. Eliminar o terceiro jovem mestre. E justo nesse momento aquele candelabro que estava aceso se apagou. E isso significava que eles aceitaram o serviço. E assim que a tiazinha ali saiu. Ela estava se sentindo meio estranha. Quase como se tivesse alguém observando ela. E se não fosse pelas tarefas dadas pela primeira esposa. Ela nunca iria ali. E voltando para o lado de dentro. O pessoal ali observou o corpo do Myoshin. E um cara todo encapuzado. Com um tipo de pano na cabeça. Declarou que aquilo obviamente foi um assassinato. E outra. Segundo a subordinada que veio até ali. Disse que uma amiga dela estava flutuando no ar. Quando atacaram o garoto. O que significava que era definitivamente um espírito amarelo. E meio que ligando os pontos. Eles estavam achando que o Prota estava possuído por um espírito. Só que diante disso uma outra pergunta apareceu. Será possível que o terceiro jovem mestre. Tenha pego o espírito como um familiar? Só que para eles era impossível. Talvez fosse possível se fosse um espírito puro ou um yokai. Mas não tem como um espírito rancoroso se tornar um familiar. De qualquer forma eles estavam meio que lascados. Porém no fim uma coisa era certa. Eles precisavam eliminar o terceiro filho da mansão da espada Moki. E também exorcizar o espírito rancoroso que estava nele. E já voltando para o lado do Prota. O Gunhan estava só o pó da rabiola. E na realidade ele ficou acordado porque o Prota havia mandado. E ele havia levado para o Prota um tipo de braseiro. E depois que o Gunhan acendeu ele. Ele perguntou o que ele iria fazer com aquilo. E o Prota respondeu que tinha algo para queimar. E quando o Gunhan viu. Era nada mais e nada menos que o manual secreto da mansão da espada Moki. E como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Prota simplesmente começou a rasgá-lo. E jogou no fogo. E só agora o Gunhan estava realmente percebendo que o Prota era fumado para uma pega. Porque ele simplesmente queimou o manual secreto. E óbvio que o Gunhan perguntou o que diabos ele estava fazendo né. Porque tipo assim. Mesmo ele sendo leigo em artes marciais. Ainda existia várias maneiras de utilizar os livros secretos. Afinal eles são secretos porque são desejados por muita pessoa. Só que para calar a boca dele. O Prota simplesmente jogou um livro na cara dele. E o Prota respondeu que tinha um motivo para queimá-los. Para que somente ele possa usá-los. E o Gunhan não entendeu. Então o Prota explicou. Que todo o manual secreto estava bem na sua cabeça. E outra. Ele precisava que o Gunhan fizesse algo para ele. E declarou que quando o sol nascer. Ele deveria entregar aquilo para Madame Seok. E seu segundo irmão. Pois que nele havia dito certo. Todos eles querem aqueles livros. E ele apenas gostava de ter uma família pacífica. Então se por algum acaso eles alegremente dividirem aquilo entre eles. Seria bem legal, não? E assim temos uma mudança de perspectiva. E agora estamos do lado do Guarda Khan. E para entender um pouco sobre ele. Vamos falar sobre sua rotina matinal. Quando ele acorda. Ele organiza sua cama e troca rapidamente de roupas. Depois limpa seus arredores. E checa a lista das coisas que ele precisa fazer no dia. E esse era um hábito que ele manteve desde os seus dias de assassino. Uma vida de controle rigoroso e planejamento avançado. Porém, logo logo ele não precisaria mais disso. Porque quando o seu plano de mudar seu soberano para o segundo jovem mestre tiver sucesso. Logo logo ele se tornaria um ancião daquele clã. E nem parecia que até pouco tempo atrás ele era um órfão e vivia como assassino. E justo nesse momento alguém chegou dizendo que o segundo jovem mestre estava chamando o Guarda Khan. E de primeiro momento ele não entendeu. Só que depois de ter uma conversinha com ele. Ele saiu dos seus aposentos muito pistola. E com um baita machucado na sua cabeça. E para explicar essa situação vamos voltar um pouco para trás. E o segundo jovem mestre explicou que o Shou Yu Sang desapareceu. Para quem não sabe foi aquele carinha que o Prota matou. E teoricamente era para ele trazer relatórios do seu terceiro irmão. Só que ele desapareceu sem deixar nenhum rastro. E isso só poderia significar uma coisa, certo? O Guarda Khan à sua frente estava tentando enganá-lo. E com um Tobias na mão e seu futuro quase perdido. Ele declarou que não tinha passado nenhuma informação errada para ele. E com certeza o problema era diferente do que ele pensava. Só que ele tomou um baita de um cinzeiro. Não sei que negócio é que é esse na cabeça. Declarando para ele não dizer as neiras. Pois até agora o Guerreiro Shou ainda não retornou. E o Guarda Khan não estava entendendo mais nada. Pois desde quando a situação começou a dar tão errado. Porém ele não poderia ficar reclamando. Porque senão todo o trabalho que ele fez até agora. Todos os seus sacrifícios seriam em vão. E por isso ele pediu para o segundo Jovem Mestre um pouco de tempo. Para que assim ele encontre o Guerreiro Chou. E provar que seus relatos não eram falsos. E ele provava com a sua vida como artista marcial. Ou para quem não sabe ele girava pelo seu braço direito. E isso pegou o segundo Jovem Mestre de surpresa. Mas no fim ele aceitou. Contudo ele tinha um prazo de quatro horas. Então caso ele encontrasse o Guerreiro Chou. Ele acreditaria em suas palavras. Mas caso ele falhasse. Ele deveria entregar a sua vida ao invés de seu braço. E com isso o Guarda Khan aceitou. Só que levando toda a situação em conta. Ele percebeu que nada saiu como planejado. Desde o momento que o Prota chegou. Então mesmo que fossem baixas. Ele achava que o Prota tinha armado alguma coisa. Por isso ele não ficaria parado. E justo nesse momento ele encontrou o Gohan. E ele ainda estava bem acabado. Porque não dormiu. Só que o Guarda Khan estava bem pistola. E grudou ele na parede. Declarando que havia dito para ele ficar de olho no Prota. Então por que diabos ele estava ali? E até mesmo questionou se por algum acaso. Ele achava que as suas palavras eram brincadeiras. Ou talvez ele estava tramando algo com o Prota. E o Gohan até tentou se defender. Mas aquele livro acabou saindo do seu peito. E o Guarda Khan rapidamente puxou ele. E no momento em que ele leu. Ele ficou extremamente chocado. Então se virando para o Gohan ele perguntou. O que você fez todo esse tempo? Você por algum acaso está brincando com a minha cara? E um tempo depois. Pelo olhar das pessoas o bagulho não foi muito legal. Porque o Guarda Khan estava levando o Gohan arrastado. E já chegou no quarto do Prota metendo o pé na porta. E jogou o Gohan dentro dele. E ele estava bem acabado. Porém parecia que o Prota de alguma maneira já estava esperando ele. Nisso o Guarda Khan pediu para o Prota se explicar. Mas internamente ele estava bem furioso. Porque apenas olhando para o Prota já acabava com seu humor. E para completar o Prota perguntou explicar o que? E como o Guarda Khan sabia que a conversa seria um pouco particular. Ele fechou a porta. Dizendo que não tinha tempo para isso. E internamente o Guarda Khan não conseguia se livrar dessa ansiedade na sua cabeça. E do nada ele simplesmente enquadra o Prota na parede. Rapaz mas o povo gosta de fazer isso né. A fantasma ou o Prota agora. Que o Guarda Khan de novo cara. O que esse povo tem com o pescoço do Prota? E o Guarda Khan declarou que se o Prota tentasse qualquer gracinha. Ele o matava. Entretanto o Prota comenta que não lembrava que ele havia dito isso. Daí só agora o Guarda Khan entrou no tópico da conversa. Questionando o que ele tinha feito com o guarda do segundo filho. Só que ainda o Prota estava se fazendo de songa monga. Mas o Guarda Khan insistia que o Prota tinha ferido ele certo? Entretanto o Prota respondeu que até parece. Ele apenas é muito fraco. E aquele carinha era um artista marcial experiente. E o Guarda Khan sabia disso. Mas ainda algo estava estranho. E o Prota continuou dizendo. Como pode o terceiro filho que perdeu as suas artes marciais tê-lo matado? Isso não faz sentido certo? Só que o que o Prota acabou de dizer. Era aquilo que ele tinha declarado para o segundo jovem mestre. E já que era isso ele simplesmente iria matá-lo. E até puxou a faquinha. Mas mesmo diante da morte o Prota continuou dizendo. O que você vai fazer agora Guarda Khan? Você trocou de lado. Porém o maldito falso matou o guarda do segundo filho. E infelizmente eu acho que o Prota foi de F. Só que não muchachas. Ele só acertou um pouquinho o Prota e saiu um pouco de sangue. E claro causou uma baita de uma bagunça no quarto dele. E justo nesse momento o Guarda Khan começou a dizer um pouco da sua história. Ele nasceu como órfão e foi criado como um assassino. E ele mal conseguiu chegar até aquele lugar ao sacrificar todo o dinheiro que tinha. E durante três anos ele fez todo o tipo de trabalho. E não seria estranho dizer que sua vida dependeu desses três anos. Porém o Prota chegou e arruinou tudo. E ele não tinha apenas matado o terceiro jovem mestre. Mas o guarda do segundo jovem mestre. Por essa razão ele iria matá-lo. Pois mesmo que ele ficasse ali ele acabaria sendo morto mesmo. Só que justo nesse momento o Guarda Khan lembrou de algo. Ele declarou que aquele Choyu Sangue. Aquele tiozinho que o Prota tinha matado. E estava morto. E não tinha muito o que fazer sobre isso. Contudo alguém poderia substituí-lo. E ele não sabia como o Prota tinha ganho aquilo. Porém ele tinha o resto do manual secreto certo? Internamente ele estava pensando que se ele levasse o manual secreto completo para o segundo jovem mestre. A morte do seu subordinado não seria nada. Só que o Prota não queria colaborar. É como o Guarda Khan já estava de saco cheio. Ele falou que se o Prota não falasse nada ele iria morrer. E depois iria fugir já que ninguém iria saber de mais nada. Mas caso ele desse o manual secreto ele o deixaria viver. E outra mesmo que ele não fizesse nada. O Prota teria uma morte terrível e lenta. Repleta de sofrimento. E diante disso o Prota falou que daria para ele. Internamente o Guarda Khan já estava comemorando né. Então ele pediu para que entregasse. E do nada o Prota simplesmente pegou a mão dele. O que bugou a cabeça do Guarda Khan. E o Prota explicou né. Como assim? Eu te entreguei o manual secreto. Afinal tudo está na minha cabeça. Ah e claro tem mais uma coisa. Ele queria agradecê-lo. Desde já. É assim o Prota usa as oito técnicas destruidoras de pensamento. A primeira técnica. Ritual de ligação. Nisso o Guarda Khan percebeu que o seu Naegong estava sendo sugado. E na realidade o Prota queria testar isso com alguém vivo há muito tempo. E ele estava agradecendo ao Guarda Khan para servir de cobaia para ele. E o Guarda Khan até tenta fazer o Prota soltá-lo. Mas mesmo esfaqueando ele no braço. O Prota ficou lá calmo e pleno. Porém é óbvio que ele ia escapar dos golpes fatais né. E com isso o Prota acabou soltando ele. O que claro deu uma brecha e o Prota foi jogado para longe. Nisso o Guarda Khan estava totalmente chocado. Pois ele nunca tinha visto uma técnica de absorver Naegong. E nesse momento o Prota se levanta. Dizendo que era esperado de um artista marcial de primeira linha. Aquilo não tinha sido bastante. Então o Prota não tinha outra escolha. Ele precisava encontrar outra maneira de matá-lo. Nisso o Guarda Khan declarou se o Prota achava mesmo que alguém como ele. Que nunca tinha aprendido artes marciais. Poderia derrotá-lo. E assim ele partiu para cima do Prota. E no momento em que ele iria acertá-lo. O Prota utiliza o Monge Demoníaco. E isso pegou o Guarda Khan de surpresa. Pois ele não tinha visto o Prota bloquear. E questionou o que diabos ele havia feito. E o Prota respondeu que era simples. Era outro truque sujo. Então ele iria mostrar em detalhes. E de alguma maneira o Guarda Khan nesse momento conseguiu enxergar o Monge Demoníaco. E o Prota continuou dizendo que se o Guarda Khan queria tanto o seu poder de volta. Ele iria devolver juntamente com a sua daga. E assim o Prota fez o que ele tinha feito né. Só que de uma forma não muito convidativa. E de qualquer forma ele devolveu. Afinal tanto o poder que ele havia roubado. Quanto a faca. Era um deles. E o Guarda Khan sangrou um pouquinho. E outro. O local que o Prota apunhalou ele era bem perigoso. E se ele removesse a lâmina sem cuidado. Sangramento só iria piorar. E ele estava chocado que o Prota não apenas tomou o seu Naegong. Mas também usou força sobrenatural para atacá-lo. E só agora ele percebeu quem que ele havia trazido com ele. Entretanto ele tinha mais uma jogada. Então ele declarou que o Prota não tinha se esquecido do veneno que ele havia dado certo. Só que o Prota estava muito de boa com isso. E o Guarda Khan então declarou que eles deveriam negociar. Pois se eles continuassem a lutar. Seria uma perda para ambos. Então ele daria o antídoto para o Prota. E um pouco de dinheiro. Afinal o objetivo dele nem era ficar ali certo. Só que internamente ele ia fazer isso. E depois ia matar o Prota. Então acho que não ia adiantar muito. Entretanto justo nesse momento. O Guarda Khan começou a espirrar sangue não sei da onde. De onde tinha tanto sangue. E diante daquilo com certeza algo de errado não estava certo. Porque ele estava circulando o ki sem parar. Mas o seu corpo estava piorando. Então só poderia ser uma coisa. Veneno. Então o Prota começou a dizer que ser esfaqueado. E cortado por uma daga dói o bastante. Mesmo que ele não esteja muito machucado. E ele acrescenta que não tinha feito nada demais com o Guarda Khan. Pois quando ele o perfurou. Um monte de sangue dele tinha espirrado. E isso era bem ruim para ele. Afinal o seu sangue é extremamente venenoso. Então o Prota cita todos os ingredientes do veneno. Que o Guarda Khan tinha dado para ele. E ele também explicou que comia ervas venenosas desde criança. E por consequência disso. Seu sangue se tornou venenoso. E bom. Se ele não tinha entendido até agora. Ele ia explicar em pouquíssimas palavras. Ele não precisava do antídoto. E diante de todos esses fatos. O Guarda Khan percebeu. Ele vai morrer. E o Prota perguntou o que estava acontecendo com ele. Por que ele estava tremendo. Será que é porque ele abriu a janela. Ou ele estava com frio. Mas não. Era por causa do veneno. E ele iria viver um pouco mais. Se sua temperatura corporal for baixa. E também reduziria a velocidade do veneno. Se espalhando pelo seu corpo. E diante disso. O Guarda Khan começou a pedir por piedade. Ou melhor. Ele começou a implorar por sua vida. Declarando que iria jurar lealdade para o Prota. Seria o seu cãozinho. Obedecendo as suas ordens. E diante disso. O Prota falou que gostou da atitude dele. Perguntando o quão bom seria isso. Pois com a atitude dele. Eles iriam trabalhar bem juntos. E o Guarda Khan ouvindo isso. Ficou bem feliz né. Só que o Prota terminou de falar. Dizendo que isso realmente seria bom. Se eles tivessem agido assim. Desde o início. E assim o Prota perfurou ainda mais a daga no peito do Guarda Khan. E continuou dizendo que ele mudava de lado. Conforme a necessidade. Então esse negócio de lealdade. Era apenas lorota não. Por isso a melhor escolha que ele tem. É ser morto. E com isso o Prota finaliza o Guarda Khan. E depois dessa atrocidade. Ele simplesmente se levanta tranquilo. Como se tivesse feito a coisa mais natural do mundo. E até estava reclamando um pouco de dor no ombro onde foi atingido. E as coisas tinham se resolvido mais rápido do que ele esperava. De qualquer forma ele iria matá-lo eventualmente. Já que ele sabia da sua identidade. Então isso pode ser considerado um golpe de sorte. Porém tinha outra pessoa que conhecia a identidade dele. Então será que ele deveria matar o Gohan? No entanto acho que não valeria muito a pena. Porque o Guarda Khan só sabia que o Prota tinha um manual secreto. Então o Gohan não contou para ele que ele havia queimado o resto. E isso significava que ele poderia ser útil. É assim o Prota simplesmente chegou perto dele e mandou ele levantar. O cara estava fingindo de morto ali rapaziada. Para quem não entendeu tá. O cara estava fingindo de morto e ouvindo tudo o que o Prota estava falando. E ele elogiou o Gohan dizendo que ele era muito bom em manter os segredos. Por isso ele estava gostando ainda mais dele. Então ele mandou o Gohan mandar todos embora. Pois ele daria um jeito no corpo do Guarda Khan. E após ouvir suas ordens ele foi embora. E o Prota então começaria os seus trabalhos. Utilizando a ligação da alma. O Prota percebeu que poderia sentir o calor do Nayegong. Mas não adiantava. De qualquer forma não era isso que ele queria checar. Ele queria saber daquela energia fria e sinistra que sentiu anteriormente. Ou algo que ele mesmo batizou chamado de Ki da Morte. E mudando essa perspectiva algo começou a ocorrer. E agora sim ele começou a sentir a mesma sensação. Aquele Ki frio não estava se espalhando como o Nayegong. Estava se juntando ao redor do seu Dantian. E o Prota gostava dessa sensação fria. Pois era a mesma sensação de quando ele matava as pessoas. Então para ele coletar mais daquilo. Ele precisa matar mais gente. E vendo aquela situação ali de fora. A mulher e o Espírito Azul comentou que agora começou a entender. Por que o monge demoníaco deixou ser controlado. Pois o Prota era um monstro. E o mudando para um outro local. Mais especificamente nos aposentos do segundo jovem mestre. Um dos seus guardas comentou para ele. Que o guarda-cã provavelmente não estava mentindo. É o segundo jovem mestre sabia. Pois porque ele mentiria sobre algo que eles mesmo poderiam verificar depois. E ele continua dizendo que fez aquilo. Pois quando você é gentil com alguém desde o começo. Eles sentem que merecem. Por isso ele precisava mostrar o quão estrito ele pode ser. Então se ele o perdoar depois. Ele iria aprender a ser subservente a ele. Por isso era necessário ser cruel com alguém antes de ser legal. Para que assim as suas boas ações se destaquem. Rapaz, está certo isso. Será que funciona mesmo? Sei lá, não vou testar esse negócio não. Lá é o mundo deles, aqui é o nosso mundo. E aquele guarda ali. Reflete que o guarda-cã não era um homem muito leal. Então esse tipo de teste foi necessário. O que significava que o seu jovem mestre era bom em lidar com pessoas. Então era quase certeza que ele seria escolhido como sucessor. Só que justo nesse momento. Alguém chega declarando que eles tinham um problema. E esse daí era um guarda de segunda classe. Declarando que o guarda-cã tentou matar o terceiro jovem mestre. E isso surpreendeu todos ali. E o segundo jovem mestre declarou que se aquilo fosse uma tentativa dele provar a sua inocência. Era uma maneira bem tola de fazer isso. Só que o guarda de segunda classe, ele continuou dizendo que aquilo não era o mais importante. E sim que o terceiro jovem mestre anunciou que ele, o segundo, estava atrás dele por tentativa de assassinato. O que pra quem ainda não pegou muito bem. O Prófio tava colocando toda a culpa em cima do segundo jovem mestre. Então assim meio que a morte do guarda-cã seria aqui justificada. E de quebra o segundo jovem mestre ia se lascar. O que dá pra ver pelo rosto dele aqui né. Chega que tava fincando a espada na mesa. Mas como o povo não sabia que o guarda-cã já tava morto. Eles perguntou onde ele estava. Só que segundo a notícia. Aparentemente ele desapareceu. E ouvindo tudo isso, o segundo jovem mestre ficou muito pistola. Declarando que não iria perdoar o Prota. Só que tudo isso era uma jogada do Prota. Para fazer o segundo jovem mestre ali ficar bem pistola. E assim ele apenas estaria provando o testemunho dele. Só que o segundo jovem mestre não tava muito afim de ficar parado não. Pois ele imaginava que o Prota estaria rindo agora da cara dele. Por essa razão ele não iria ficar parado. Mas então o guarda dele declarou que eles deveriam colocar outros para lidar com essas coisas. Pois segundo o testemunho do terceiro filho. O guarda-cã tentou matar ele. E se isso fosse verdade as coisas seriam mais fáceis de resolverem. Tudo por causa da organização que o guarda-cã havia se afiliado. E eles tinham as suas próprias regras. Já que eles eram orgulhosos assassinos. E uma dessas regras era. Falhar em um assassinato é inaceitável. E não havia exceções até mesmo para assassinos aposentados. Então eles deveriam concluir a missão que dão. Não importa qual método tiver que usar. Por isso eles iriam dedurar o guarda-cã para sua organização. Chamada de a seita dos assassinos voadores. E ouvindo tudo isso. O segundo jovem mestre ficou bem feliz. E voltando para o lado do Prota. Ele estava tentando criar um núcleo de energia. Como descrito naquele manual secreto. Só que tinha um problema. Toda vez que ele estava parecendo que ia fazer. Falhava. E ele não sabia o motivo. Já que ele estava seguindo o manual secreto a risca. E assim ele chamou o Gohan. E explicou que estava tentando criar um núcleo de energia. Mas o QI ficava dispersando. E perguntou se ele sabia o motivo. E o Gohan internamente estava falando que o Prota estava bem avançado. Já que ele não sabia nada de artes marciais até ontem. Só que o mais surpreendente é que ele foi capaz de sentir o QI do dia para a noite. E até mesmo circulá-lo. Ele até queria gritar que ele é um burro. Só que se ele fizesse isso ele seria espancado. Então ele pediu para o Prota se ele poderia checar um pouco. E para isso ele precisava embuir o seu corpo com o seu próprio QI. Para ver o que estava acontecendo espalhando ele. E depois que os dois se sentaram. O Gohan declarou que o Prota deveria só focar na circulação de QI. E o Prota começou a circular o QI. O QI surpreendeu o Gohan. Pois o Prota realmente estava conseguindo circular. E o mais impressionante é que ele não tinha nenhum bloqueio. O que só seria possível se um mestre em artes marciais internas com QI profundo. Massagiasse seus pontos de acupuntura todo dia. Em poucas palavras o Prota era um gênio. Só que tinha um problema. O Gohan acabou encontrando uma energia meio estranha. Algo frio e sinistro. E no momento em que ele tentou averiguar um pouco mais. Ele foi repelido. Ou melhor a energia começou a dissipar. E o Prota questionou se isso acabasse continuando. Ele não conseguiria fazer um núcleo de energia certo? E o Gohan confirmou. E acrescentou que tinha sentido algo estranho perto do núcleo de energia dele. Mas não tinha certeza do que era. E ouvindo isso o Prota ficou meio cabisbaixo né. Porque se isso continuasse ele não tinha escolha a não ser desistir das artes marciais. Só que o Gohan continuou dizendo que tinha algo estranho nessa dispersão de QI. E não parecia ter sido criado pela circulação. Parecia que era o oposto. E isso pegou o Prota de surpresa. E parando para pensar. O QI normal é aconchegante. Mas esse QI da morte é muito frio. Então provavelmente o Gohan tinha um pouco de certeza. Por isso o Prota simplesmente iria circular o seu QI na direção oposta. E ouvindo isso o Gohan ficou extremamente chocado. Dizendo que se ele fizesse isso ele ia ter um bloqueio de QI. Mas ele não conseguiu dizer tudo. Porque simplesmente o Espírito Azul mandou ele calar a boca. E ela estava declarando que o Prota estava se matando testando as coisas idiotas dele. E ela estava fazendo aquilo porque se um familiar colocar as mãos em ser humano. Ele acaba se ferindo. Porém se o humano morre de outra maneira. Então o contrato entre eles é anulado. Então se o Prota continuasse com as suas besterices. O monge demoníaco. E elas seriam liberados antes que eles esperassem. E assim que o Prota morresse e sua alma saísse de seu corpo. Ela estava preparada para rasgá-la em pedaços. E enquanto isso no Salão da Flor Abençoada. Uma nova pessoa apareceu. E ela era uma chamã do Pavilhão da Fênix. Apelidada de Lua Nova. E a primeira esposa não estava botando muita fé nela não. Já que parecia que ela era mais nova que o Mio Shin. E outra o Pavilhão da Fênix só tinha mandado uma pessoa. E pra piorar por que diabos ela trouxe o cadáver do Mio Shin. E a Lua Nova explicou que o corpo do Mio Shin seria útil para o ritual. Já que ele iria ajudar a rastrear o espírito que o matou. Só que antes de tudo ela tinha uma coisa a esclarecer. Que o terceiro filho vai morrer. E ouvindo isso a primeira esposa começou a dizer que. Para ser honesta ela não gostava muito dela. Contudo agora ela mudou de ideia. E como ela tinha concordado com a morte do terceiro filho. A Lua Nova iria começar o ritual. Aí ela começa a fazer um jutsu muito doido. De negócio muito louco. E não tem de bolhufas nenhuma. E no fim ela bate no corpo do Mio Shin com um tipo de estaco de madeira. E ele começou a gritar que nem um louco. Deixando até os outros surdos. E de dentro dele começou a sair um monte de mão estranha. Que negócio nojento. E aquelas mãos tinham apenas um único alvo. E elas estavam indo rapidamente até ele. Tão rápido que de primeiro momento o espírito azul nem percebeu. E o alvo daquelas mãos era o terceiro filho. Moki Giong-Won. Mas antes que aquele espírito maligno acertasse o Prota. O monge conseguiu defendê-lo. Só que eu acho que ele era mais fraco que aquele espírito ali. Tanto que ele foi jogado pra trás. E vendo tudo aquilo. O espírito azul no toco aquilo ali era um assassinato reverso. E ela rapidamente já entendeu toda a situação. Que a primeira esposa estava tentando matar o terceiro filho. Só que toda vez que a lua nova batia no Myoshin. O assassinato reverso ficava cada vez mais forte. E a primeira esposa estava amando a situação. E só de imaginar ela sentia um grande prazer. Enquanto isso a lua nova estava lá só espancando o coitado do cadáver do Myoshin. E ainda estava essa cara feia aí da primeira esposa. Querendo que o Prota sofresse mais ainda. Porém eu acho que o espírito azul não iria aceitar isso. E ela simplesmente deletou o assassinato reverso. E meio que se virando para eles ela declarou. Criaturas inferiores. Como ousam tentar mexer com a minha presa. Vazam daqui. E ela deletou o resto do assassinato reverso. E foi tipo um ataque bluetooth. Que acabou atingindo a lua nova lá longe. E a primeira esposa que não entendia bulhufas nenhuma. Perguntou se ela estava bem né. Aquela típica pergunta idiota. Tá vendo que a tiazinha voou. Tá todo tossindo sangue ali. E como eu disse que era uma pergunta estúpida. A lua nova nem respondeu de cara. Ela só estava surpresa que seu assassinato reverso foi repelido. E isso significava que ela não estava enfrentando um espírito amarelo. E diante disso ela declarou para a primeira esposa. Que acreditava que o seu pagamento deveria ser um pouco maior. E quando ela disse um pouco maior. Ela queria mil niang de prata. O que surpreendeu a primeira esposa. Daí a subordinada ali em cheção de saco dela. Perguntou porque ela estava falando isso. Porque o pagamento dela seria de 500. E ela queria aumentar para mil. E a lua nova respondeu que óbvio que tinha um motivo para isso. Pois precisava arriscar a sua vida para completar essa missão. E ouvindo isso a primeira esposa já ficou com Tobias na mão. Perguntando se isso era perigoso. E a lua nova explicou né. Que era um espírito maligno de um ranking bem alto. Porque tipo assim. Até mesmo um espírito amarelo pode ameaçar a vida de uma pessoa. Só que o que ela estava enfrentando. Era muito maior do que um amarelo. E maior que isso já é considerado um desastre. E outra. A maioria dos xamãs não conseguiria lidar com qualquer coisa acima do amarelo. A não ser que seja tão talentosa quanto ela. E diante disso não tinha como a primeira esposa não aceitar né. Contudo era bom ela ter um plano bem elaborado. Para se livrar do terceiro jovem mestre. Nisso a lua nova declarou que até mesmo os xamãs tem ranks. Assim como os espíritos. Do mais alto para o mais baixo são. Divino, Sol, Lua, Talento, Trevas e Portador. E ela era dois níveis acima do Myoshin. Que era um ranking portador. E teve 5 anos de treinamento básico. Então, seguindo a lógica. Ela era de ranking talento. E ouvindo isso. A primeira esposa ficou meio surpresa. Só que não era por causa do ranking dela. Mas sim outra coisa. E a lua nova continua dizendo que. Além disso. Ela era uma das três xamãs do pavilhão da Fênix. Que lida com espíritos familiares. Por essa razão. Ela garantia que o terceiro filho. Não vai sobreviver a isso. E falando sobre o Prota. Nós voltamos para ele. E o espírito azul agora estava reclamando. Que esse negócio de assassinato reverso. É muito irritante. E na realidade. Ela só fez isso. Porque o Prota estava circulando o QI. E caso ele fosse morto naquele momento. Ela também seria morta no processo. Só que virando sua atenção para o Prota. Ela notou que o Prota estava acumulando o QI da morte. E QI in. E isso era muito impressionante. Porque um ser vivo não poderia estar coletando isso. O que estava mais que claro. É que o Prota definitivamente não era normal. Porque tipo assim. Além de tudo isso daí. Ele entendeu o ritual de vinculação muito rápido. E aprendeu a circular o QI de uma só vez. E como diabos. Alguém que não sabe nada sobre artes marciais. Consegue fazer isso. E para piorar. Agora está mexendo com o QI da morte. E diante disso. Ela tinha que admitir. Ela estava começando a ficar interessada nele. E já do lado do Prota. Ele estava bem feliz. E ele notou que a resposta estava certa. Em circular o seu QI na direção oposta. Porque se comparado a antes. Agora não se dissipou a energia. E era uma pena né. Que ele não conseguiu fazer um núcleo de energia. Porque ele não tem o QI o bastante. E nesse momento. A espírita azul perguntou para ele. Se ele ainda estava vivo né. O que confundiu o Prota. Porque ele estava bem vivo. Se ele estivesse morto. Ela não estaria ali. E na realidade. Ela tinha que mudar um pouco a pergunta né. Ela queria saber como um ser humano vivo. Pode coletar um QI da morte. E o Prota mais confuso. Não entendeu o que ela queria dizer. Daí ela só desistiu de fazer a pergunta. E como o Prota não sabia. Que ele tinha sido alvo de um assassinato reverso. Ele questionou o que tinha acontecido ao seu redor. E outra. Porque o monge demoníaco estava todo mal. E o Gohan estava desmaiado no chão. E tentando disfarçar. A espírita azul declarou que não tinha muita certeza. Só que nesse momento. O monge demoníaco se levantou. E contou tudo para o Prota. E isso deixou a espírita azul muito pistola. O que resumia que o monge demoníaco era um X9. E por causa disso é óbvio que ele tomou umas porradas dela. Aí ela explicou. Que ela salvou ele do assassinato reverso e tal. E o Prota óbvio que perguntou o que seria isso. Só que eu acho que ela não tinha muito tempo de responder. E o negócio ali parece que ia ficar bem feio. E o Prota questionou o que ela queria dizer com isso. E ela continuou dizendo. Que ele estava em um dilema e tanto ali. E justo nesse momento. Vários insetos começaram a entrar no quarto do Prota. E a espírita azul questionou. Quem era o idiota que tentou pegar aquilo como espírito familiar. E aqueles insetos ali não eram normais. É sim espírito das montanhas. Ou mais especificamente. Besta com carapaça perfuradora de montanha. Tá e para entender que bicho que é esse. Eu tenho que explicar um pouquinho mais ou menos como é que funciona esse treco. Primeiro. Aqueles que resindem na montanha. São referidos como espíritos da montanha. Que em coreano se chama Shime. E os do mar são espíritos do mar. Chamado Morio. E por um longo tempo. As pessoas chamaram esses espíritos que causavam problemas e desastres. De Shime Morio. E um desses espíritos causadores de desastres. É a besta com carapaça perfuradora de montanha. Aí você deve estar vendo agora o bicho perguntando. Como é que esse treco é uma besta de carapaça? Tipo assim. Ele parece um pássaro. Mas tem cauda de cobra. E atrai os insetos para causar caos. Então ele é um ser bem perigoso e letal. Por isso ele é meio que chamado de besta da carapaça. Porque ele invoca bichinho com carapaça. Entendeu? Para quem ainda não entendeu. De qualquer forma. A lua nova continua dizendo que não existia amizade entre Shime. Talvez seja porque todos eles dançam tão próximo da morte. Porém ela não está triste que seu discípulo tenha morrido. Entretanto não é nada agradável ver um rosto tão familiar. Arruinado por um espírito maligno. Então ela só tinha uma coisa a dizer. Que o terceiro filho, Moki Giong Giong, vai se tornar alimento para o seu espírito. E voltando para o lado do Prota. O Gohan estava lá cansadão. Só que o Prota falava e dava um baita de um tapa nele para acordar. E ele já acordou como? Com a pressão caindo. Porque ele levantou tão rápido e viu um monte de bicho na frente dele. E quando a lua nova declarou que o Prota ia virar alimento do espírito dela. Eu acho que era verdade. Porque o Gohan ali já estava sendo devorado. E o Prota falou para ele utilizar energia interna. Senão ele iria de arrasta. E bom, os insetos são bem pequenos. Mas o problema é a quantidade deles. E a espírito azul já começou a zoar o Prota. Perguntando o que ele ia fazer. Pois se continuasse dessa maneira. Ele ia ser devorado vivo. E nisso ele pediu ajuda para ela. Já que ela é a familiar dele. Só que ela declarou que não tinha motivo para ajudar. Mas consideraria a ideia caso ele desse seu corpo a ela. Daí é óbvio que o Prota recusou né. E a quantidade de bicho estava aumentando. E diante disso o espírito azul queria fazer uma aposta com o Prota. Que caso ele estivesse à beira da morte. Ele perdia. E como ele quase estaria morrendo nesse momento. Ele deveria dar o seu corpo a ela. Entretanto. Caso ele conseguisse sair daquela situação. Ela iria ajudá-lo sempre que ele quisesse. A partir de agora. E ouvindo isso o Prota ficou em silêncio por um momento. E declarou que era melhor ela manter a sua promessa. E agora ele já estava em estado crítico. Porque o quarto inteiro foi tomado pelos insetos. Nisso o Prota falou para o Gohan achar alguma coisa inflamável. Pois eles iriam tacar fogo naquele quarto. E na realidade ele precisava daquele lampião ali perto dele. Pois com certeza o fogo iria matar todos aqueles insetos. Só que estava longe demais né. Como que eles iriam cruzar aquele mar de insetos. Mas não por isso muchachas. O Prota utilizou a ligação da alma e puxou até ele. O que bugou a cabeça do Gohan né. Que até agora ele não sabia que o Prota fazia isso. Porém o Prota não tinha tempo para explicar. E ele estava refletindo em sua mente quem tinha feito isso. Pois a situação em que ele estava. Não era uma área em que a maioria das pessoas seria proeficiente. Mas pensando só um pouquinho. O Prota já descobriu que era a primeira esposa. E que provavelmente ela tinha contratado um shaman. Cara esse cara é muito inteligente velho. Não tem como não o bicho. Como? Como que tá com um bicho desse? Ele tá com tipo. Tá morrendo ali. E ele já descobriu toda a situação velho. What the fuck? De qualquer forma o Prota ainda ia tacar fogo naquele quarto. Pois ele iria usar aquela situação para matar a shaman. Só que é óbvio que a lua nova não ia deixar ele fazer isso. E do nada os insetos fez um baita de um redemoinho. E atacou a mão do Prota. Apagando aquela chama queixia pego do lampião. Enquanto caminhava em sua direção. A lua nova começou a dizer. Achou mesmo que eu ia deixar você tentar fazer esse seu truquezinho? Ha seu idiota. O meu olho direito. O olho branco. Pode ver o que os outros não podem. Em outras palavras. O mundo do QI. O que quer que esteja tentando fazer atrás dessas paredes. Não vai conseguir esconder de mim. Pois esse é o mundo que eu vejo. É assim. Ela simplesmente estourou a parede. E na maior calma do mundo. O Prota manda um prazer em te conhecer. E na visão da lua nova. O Prota tinha duas linhas saindo do peito dele. E uma dessas linhas estava bem atrás dela. Só que o monge demoníaco não teve muita sorte. Porque ele já foi esmagado no chão. E a lua nova declarou que aquilo seria inútil. Afinal ela consegue ver tudo. E o Gohan até tenta fazer alguma coisa né. Só que ela prepara um talismã envolto no raio. E ataca nele. E mais uma vez ele é desmaiado. Só que aproveitando essa chance. O Prota conseguiu pegar aquela arma escondida que o Gohan deixou cair. Entretanto. A lua nova não deixaria o Prota fazer nada. E já mandou a sua besta de carapaça. Para tentar matá-lo. E assim. Rapidamente o Prota foi envolto nesse tipo de carrapato gigante. Sei lá. E foi jogado para trás. E em poucos segundos vários insetos estavam ao redor dele. Só que eu acho que isso não era o fim. Mas primeiro vamos relembrar um pouco como é que está a situação. O monge demoníaco foi imobilizado. Se é muito bicho. E o Gohan pela décima terceira vez estava dormindo. E a lua nova já estava refletindo que foi bem mais fácil do que ela esperava. E talvez fosse um mal entendido ela ter achado que fosse um espírito verde. De qualquer forma ela já estava indo embora. Ela só ia deixar ali os insetos dela como o resto do corpo. E no fim essa missão nem foi tão difícil. Ou era o que ela esperava. Porque o Prota ainda estava de pé. Ou o mais estranho disso. Ele estava se cortando. E ele não parava. Ele estava cortando. E os bichinhos dela estavam começando a cair no chão. E vendo essa insanidade de frente. A lua nova ficou meio baqueada. Enquanto isso o Prota estava lá. Cortando e cortando seu corpo. E até mesmo mergulhou a sua cabeça em sangue. E a lua nova não estava entendendo o que ele estava fazendo. Mas só pelo sorriso louco que o Prota estava mostrando. Ela já ficou em choque. E nesse momento o Prota começou a avançar em direção a ela. Dizendo que era uma pena. O seu sangue era um veneno letal. Então era um ótimo jeito de exterminar os insetos. Que como tudo foi repentino. A lua nova conseguiu desviar no susto. E sem perder tempo ela mandou sua besta de carapaça atrás do Prota. E como ela não conseguiria mais usar os insetos para atacá-lo. Ela iria fazer a besta com carapaça ganhar algum tempo para ela. Para assim ela conseguir congerar um feitiço poderoso nele. E assim ela utilizou o método de comando de poder espiritual. Só que nesse momento o Prota utilizou a sua primeira técnica. Que a gente já conhece. Chamada de ritual de vinculação. E antes que a lua nova pudesse completar o seu ritual. O Prota acabou pegando aquele curvo estranho dela. O que óbvio surpreendeu ela bastante. E com isso o Prota comentou que finalmente estava mais silencioso. E a lua nova até tentou avançar no Prota. Só que ela sentiu uma grande dor no seu peito. O que claro surpreendeu ela. Porque a dor que a besta estava sentindo estava passando através dele. Por causa da conexão. Isso não fazia sentido. Só que olhando para o Prota ela entendeu o porquê. Ele estava absorvendo o QI demoníaco daquela besta. E ela teve o mesmo pensamento que a Espírito Azul. O QI demoníaco era nocivo para os seres vivos. Afinal era cheio de QI da morte. E já do lado do Prota ele estava surpreso na verdade. Ele só tentou impedir aquele corvo de fazer alguma coisa. E acabou que ele tinha muita energia maligna dentro dele. E além disso é muito mais do que ele esperava. Ou melhor muito mais de quando ele mata pessoas. É o bastante para ele conseguir criar um núcleo de energia. Só que neste momento a lua nova pediu para ele parar. Porque se ele continuasse fazendo isso. O seu familiar iria morrer. E essa era a oportunidade que o Prota estava esperando. E mudando de cena para o salão da flor abençoada. Que era a residência da primeira esposa. A subordinada dela estava perguntando por que ela não esperava lá dentro da casa. E a primeira esposa respondeu que não conseguia fazer isso. Sem saber o que estava acontecendo. Porque ela precisava interferir se as coisas dessem errado. Isso porque ela pediu para a Xamã fazer duas coisas. Uma era matar o Prota. E a outra era conseguir um manual secreto. E se as coisas dessem terrivelmente errado. E ela não conseguir colocar a mão no manual secreto. Ela teria que garantir que ninguém mais coloque as mãos nele. E justo neste momento a lua nova estava chegando. E a primeira esposa estava feliz. Porque ela deve ter conseguido. E provavelmente o Prota estava morto. E o manual secreto estaria em sua posse. E o seu filho vai se tornar um mestre da mansão. E a subordinada já estava andando até parabéns para ela. Só que do nada a lua nova parou. O que surpreendeu todas ali. Nisso a primeira esposa perguntou o que tinha acontecido. E do nada a lua nova começou a declarar. Grande primeira dama. Nós do pavilhão da fênix. Não podemos matar o mestre Mok Giong Won. E como ela tinha literalmente gritado. A primeira esposa entrou em choque. E a lua nova estava fazendo isso tudo por causa do Prota. O Prota havia pedido para ela expor. A primeira esposa com suas próprias palavras. E de primeiro momento a lua nova bugou. Como assim? E o Prota continuou dizendo que. Caso ela quisesse salvar aquele seu bichinho. Ela deveria fazer o que ele mandar. E outra mesmo que ele a matasse. A primeira esposa só mandaria outra pessoa atrás dele novamente. E também provavelmente seria desse pavilhão da fênix que ela faz parte. E é por esse motivo que o Prota queria que ela fizesse um exposed da primeira esposa. E assim o pavilhão da fênix e a senhorita Seoki vão se tornar inimigos. E bom se a lua nova fizesse isso. Ela se tornaria uma traidora do pavilhão da fênix. Entretanto ela não tinha escolha. E assim ela continuou dizendo. Você disse que o jovem mestre Moki Giong Won estava possuído. E pediu para que nós exterminássemos o espírito. E matássemos o mestre Moki Giong Won. Mas pelo que vi o jovem mestre não está possuído. Por isso por favor nunca mais faça esse tipo de solicitação para o pavilhão da fênix. E assim o local que estava totalmente escuro. Várias luzes começou a se acender. Gritando que eles precisavam ir para o salão da flor abençoada. Para prender a senhorita Seoki. E antes que eles percebessem várias pessoas já estavam ao redor dele. Enquanto isso a bruxa velha félia estava lá pensando. Moki Giong Won. Seu desgraçado. O que você fez? É assim a lua nova só saiu de fininho como se nada tivesse acontecido. E da janela do seu quarto o Prota perguntou para ela se ela havia feito como ele tinha mandado. Ah e claro que ele estava falando de uma forma bem convidativa. E ela respondeu que sim né. E por dentro ela estava bem pistola. Porque as coisas desenrolaram do jeito que o Prota queria no final. E agora por causa dela. O pavilhão da fênix e a senhorita Seoki eram inimigos. E ainda por cima a senhorita seria uma vilã por ter tentado matar um dos filhos. Contudo isso não era mais problema dela. Porque ela traiu o pavilhão da fênix para salvar o seu espírito familiar. Então era quase certeza que vão persegui-la para sempre. Por isso estava na hora dela ir embora. E assim ela pediu para o Prota entregar o espírito como ele havia prometido né. E o Prota iria entregá-la mas antes ele tinha algo que gostaria de perguntar. E o Prota na realidade queria saber sobre o Shimimoryu. Na realidade não era bem isso. Ele queria saber mais sobre as pessoas que controlam os espíritos como o monge demoníaco ali. Já que ele não tinha muita inteligência. E vendo o monge demoníaco a lua nova confirmou suas suspeitas. Que aquele espírito maligno era um familiar. E como o Prota tinha feito isso ela não iria saber. Só que tinha algo a mais. Tinha mais um espírito. E como ela tinha ficado em silêncio o Prota perguntou se ela não iria contar. E de livre e espontânea pressão ela falou que ia. Primeiro ela começou a explicar que tinha 6 níveis entre os Shimimoryu. E esses eram. Besta sinistra. Besta estranha. Besta mística. Besta demoníaca. Besta sagrada. E besta divina. E tipo assim até mesmo uma besta sinistra é considerada um pequeno desastre. E quanto mais alto o nível mais perigoso eles são. E o pavilhão da fênix tinha 3 pessoas. Incluindo ela. Que podem controlar essas bestas como espíritos familiares. Uma dessas pessoas é o Gu. Que sempre ajudou muito o mestre do pavilhão. E ele lidava com bestas estranhas da montanha Lu-U. Chamado de Gu-Jiao. E ela não sabia a extensão dos poderes dele. Mas ele é definitivamente forte. E o outro era o mestre do pavilhão da fênix. E sobre ele ela não sabia quase nada. Nem o seu tipo de Shimimoryu. Mas levando em conta o seu poder provavelmente era um dos níveis mais alto. O que significava que ou era uma besta sagrada ou era uma besta divina. E a Lunova declarou que não. Esses daí só existiam em lendas. E só tinha algumas poucas histórias de pessoas que adquiriram bestas sagradas como espíritos familiares. Então ela assumia que o mestre tinha algum tipo de besta mítica ou besta demoníaca. E ela tinha um livro pra isso e deu pro Prota. E o Prota tava interessado nisso né. Porque até mesmo a besta com carapaça perfuradora de montanha tem todo aquele QI. Então significava que seria bom ter um Shimimoryu de alto nível. Ah e como eu já tava faz horas segurando o bichinho dela lá e devolveu né. Só que o bicho já tava nos últimos respiros. E o Prota foi cara de pau pra perguntar se ela não iria dizer obrigado. E quase engasgando ela disse. E assim ela foi embora. E o Prota diante de tudo isso declarou que era um dia de sorte. Porque agora a senhorita Seoki não poderia fazer mais nada contra ele. Porque ela seria observada pelas pessoas da mansão. E todo aquele QI que entrou nele quando ele estava com a besta de carapaça. Foi o bastante para ele criar um núcleo de energia. Então isso significava que agora ele iria conseguir aprender artes marciais. E nisso o Gohan perguntou para o Prota se ele iria ficar bem. E o Prota questionou como assim. E o Gohan continuou dizendo que provavelmente aquela Xamã ia guardar rancor do Prota. Por isso ele tava perguntando se ele não tava preocupado se ela tentaria se vingar ou não. E o Prota comentou que ele tinha razão. Mas provavelmente ela não ia conseguir fazer nenhuma coisa. Porque agora estava na hora de ela cumprir a sua promessa. E voltando para o lado da Lua Nova. Ela notou que sua besta de carapaça já estava nas últimas. Então não era surpresa caso ele morresse agora. E tudo por causa de quem? Moki Giong Won. Ela iria recuar por agora. Mas voltaria em breve. E justo nesse momento uma voz começou a declarar. Você parece estar jurando vingança agora garotinha. E nisso a Lua Nova já deu três passos pra trás. E ela começou a sentir uma sensação sinistra. E notou que achou o motivo do assassinato reverso ter sido repelido. E ela não conseguia acreditar naquilo. Pois como alguém poderia ser tão maligno e sinistro com aquela aura. E antes que ela percebesse. O seu olho que via o mundo de QI foi levado. E algo começou a aparecer diante dela. Numa linda lua de sangue. Uma mulher que estava totalmente ao contrário. Nisso a Espírito Azul começou a dizer que ela era bem bonita. Mesmo sem o olho. E isso pegou a Lua Nova de surpresa. E o sangue que estava saindo do olho dela. Começou a entrar na sua boca. E sufocá-la. E daí pra frente vocês já sabem né. E voltando para o lado da Chatonilda da primeira esposa. Ela estava declarando que estava sendo caluniada ali. Pois o Proto estava incriminando ela. Como ela poderia machucá-lo? Com certeza aquela xamã e o terceiro filho. Estava inventando isso para tentar incriminá-la. Só que o carinha ali mandou ela calar a boca. E esse aí era o mestre da mansão externa. Sang Wong Bak. E o sangue continuou questionando. Que confusão foi aquela no salão medicinal no dia anterior. E ela declarou que apenas estava dando um sermão nele. Por causa da entrada proibida dele no salão do mestre da mansão. E o sangue declarou que o Proto tinha salvado o mestre da mansão. Ou ela estava tentando matá-lo. E ouvindo isso a Chatonilda ali já começou a gritar. Só que o sangue já havia avisado ela antes para calar a boca. E assim rapidinho ela se sentou. E o sangue continuou dizendo que não poderia deixar esse incidente passar. Por isso uma investigação seria realizada em breve. E então ela deveria cooperar. Além disso ela não precisava se preocupar. Pois ele garantiria que seria uma investigação justa. Então eles iriam investigar minuciosamente ela o segundo filho. E assim como o terceiro jovem mestre. É um tempo depois disso. O sangue ainda estava meio inquieto. Ele queria saber porque tanto o segundo filho quanto a senhorita Seoki queria matar o terceiro filho. É tipo assim faria sentido se tentasse competir por poder. Ou se ele estivesse indo atrás do mais jovem. Que é bastante amado pelo mestre da mansão. Porém não fazia sentido com o terceiro filho. Já que ele era incapaz de utilizar as artes marciais. E o histórico dele também não é lá tão impressionante. Então não tinha motivos para matá-lo. Ou talvez eles tenham. Mas ele não sabe. E agora que ele parou para pensar. O terceiro jovem mestre não estava agindo normalmente quando lhe interrogou. Porque ele costumava ser bastante arrogante. Com qualquer um que agisse de maneira subservente a ele. Ele tinha deixado isso passar. Porque ele estava em choque por causa da experiência de quase morte. Só que alguma coisa estava estranha. Por isso ele não tinha escolha. Ele teria que investigar por conta própria. E voltando para o lado do Prota. A espírita azul tinha terminado seu trabalho. E o nosso Prota estava lá circulando o QI. E a espírita azul estava bem surpreso do Prota ter absorvido tanto o QI da besta com casca perfuradora de montanhas. E na realidade ela tinha achado interessante quando o Prota disse que usaria o QI da morte para criar o seu núcleo de energia. E como o Prota estava fazendo ali, estava dando certo, provavelmente era possível né. Porque ele não parecia nada mal. E como a espírita azul tinha se aproximado demais do Prota e perguntou o que ela estava fazendo. Daí ela ativou o modo de sonder ideia e falou que não era nada. E o Prota continuou provocando ela. O que óbvio, ela não gostou muito. Ela mandou ele calar a boca e concentrar em circular seu QI. E ela já estava começando a se arrepender de ter aceitado aquela aposta. Ou talvez ela deveria ter dado alguma ajudinha para aquela xamã. De qualquer forma, o Prota queria verificar uma coisa. E era o seu núcleo de energia ao qual o Espírito Azul tinha falado para ele antes. E a Espírito Azul já começou a zoar o Prota. Dizendo que não era possível ele ter estabelecido seu núcleo em apenas um dia. Nisso, o Prota perguntou se aquela pequena porção de energia abaixo do umbigo era o seu núcleo. E isso deixou a Espírito Azul lhe de surpresa. E nisso, ela perguntou se poderia dar uma olhada né. Aí o Prota perguntou o que ela iria fazer. E ela respondeu que era simples, apenas iria trocar no seu núcleo de energia. Só que no momento em que ela tentou, ela não conseguiu. E ela tentou várias e várias vezes. E parecia que ela estava sendo repelida. Daí ela comentou né, que sua mão provavelmente não vai entrar. E para ver se não era um problema com ela, até falou para o Mojo tentar. Só que ele também não conseguia. E ela estava se perguntando né, se é porque ela era um espírito familiar agora. E para ver se isso era verdade, ela tentou no Gohan. E deu certo. Só que mais uma vez, se ele já estava desmaiado, ele desmaiou de novo. De qualquer forma, isso não parecia ser um problema com o Espírito Azul. E sim com o Prota. Nisso ele perguntou se existia outra maneira de verificar. E ela respondeu que sim, só que eu acho que nesse momento não ia dar certo. Porque alguém chegou no quarto do Prota, perguntando se ele estava dormindo. E quem estava por detrás da porta, era o sangue. É o Prota já começou a suspeitar né, porque o mestre do salão externo estaria indo até o seu quarto a esse horário da noite. Ele é um dos subordinados mais leal da família Espada Moki. Servindo ela por mais de duas gerações. E as suas convicções são muito firmes. E os anciões também confiam nele. Então as pessoas geralmente dizem que, quem ele apoiar, certamente se tornará o próximo patriarca. E por esse motivo, nem mesmo a primeira esposa poderia fazer algo contra ele. E como o mestre da mansão estava acamado, ele atualmente tem a maior influência na família. É o Prota perguntou pra ele né, o que estava acontecendo. E o sangue primeiramente pediu desculpas. Porque apesar da proteção dos artistas marciais do salão externo, é tudo sua culpa. É o Prota respondeu que ele não precisava se preocupar com isso e tals. Afinal, ele estava completamente bem. E do nada, o sangue simplesmente levantou e estendeu sua mão. E ficou ali um tempo parado. O que claro, deixou o Prota meio confuso. Só que o sangue continuou dizendo que estava feliz que ele tenha dito isso. E além disso, ele queria saber onde estava o punhal que ele havia dado. E o Prota perguntou que punhal que era isso. E o sangue continuou dizendo que era um punhal que ele tinha dado de autodefesa pra ele, quando o mestre da mansão desmaiou. E ele tinha dado um desse para todos os jovens mestres. Ou talvez ele tinha perdido. E o Prota, entrando na onda, comentou que tinha guardado em uma gaveta no seu armário. E o sangue ficou aliviado, porque se ele tivesse perdido, ele ficaria triste. Mas o Prota continuou dizendo que, sobre esse punhal, não importa o quanto ele pensasse sobre isso, ele não lembra de ter recebido tal coisa. E o sangue declarou que era óbvio. É porque ele nunca tinha dado um. E adiante disso, a porradaria já comeu. O Prota conseguiu desviar do ataque do sangue. Só que óbvio que o sangue era mais forte que o Prota. E ele começou a dizer que ele tinha cometido dois erros. O primeiro, é que o terceiro jovem mestre sempre fica arrogante quando os outros agem como subordinados dele. E o segundo, depois de ser espancado pelo quarto jovem mestre. O terceiro jovem mestre sempre recuou quando parecia que iam bater nele. Entretanto, o Prota foi muito tolerante. E também não recuou. E como ele tinha bloqueado seus meridianos, ele não iria conseguir se mover. Por isso, ele deveria confessar onde estava o verdadeiro jovem mestre. E isso era o que o Prota estava esperando. E pra piorar, o Prota estava conseguindo se mover. O que óbvio, assustou o sangue. E nesse instante, o Prota ordenou o Espírito Azul começar a atacar. E do nada, o sangue sentiu uma pontada no seu peito. Ou melhor, no seu coração. E a Espírito Azul já entrou na onda. Perguntando se ele estava implorando para ser morto. E o Prota elogiou a Espírito Azul, né? Porque ela era mais habilidosa do que ele esperava. E vendo o Prota, Espírito Azul começou a entender que... Como o QI da vida e o QI da morte estão em extremidades opostas. A energia inata que ele usou para prender os meridianos do Prota naturalmente se dispersaria. O que significava que o Prota definitivamente formou um núcleo de energia. E assim, ele conseguiu um corpo resistente à acupuntura. Sem precisar de uma quantidade imensa de energia interna. Mas tá, ele conseguiu criar um núcleo de energia. Porém, ele foi descoberto. O que significava que ele não poderia ficar ali por muito tempo. E nem poderia matar o sangue porque ele é um mestre do salão externo. Porém, rapidamente o Prota já pensou em uma ideia. Então, ele pediu para o monge demoníaco possuir ele. E ouvindo isso, até a Espírito Azul começou a declarar que o Prota estava sendo pior que um demônio. E o sangue diante disso não estava entendendo absolutamente nada. Como assim esse negócio de possuir? E do nada, ele começou a sentir uma sensação estranha. E ele começou a se questionar o que estava acontecendo. A pessoa à sua frente com certeza não era o terceiro jovem mestre. Pois ele era resistente à acupuntura. E outra, tinha algo agarrando seu coração. Porém, ele não conseguia sentir sua presença. Será que ele descobriu algo que deveria ser deixado em paz? E as últimas palavras do sangue foi. Quem é você? E o Prota respondeu que era o terceiro jovem mestre da mansão da espada Moki. E já na bela manhã do outro dia. O Garra estava indo até o seu jovem mestre. Porém, ele percebeu que algo estava estranho. Porque quando ele acordou, a sua cama estava destruída. E os guardas da mansão exterior agora estão muito mais educados. Porque até ontem, ele estava olhando para eles como se fossem criminosos. E os guardas até estavam se prostrando para ele. O que o deixava ainda mais desconfortável. Só que a surpresa não parou por aí. Porque o sangue estava junto com o Prota. E para acabar, o Prota mandou o sangue ir embora da sala. E antes disso aí, ele se prostrou para o Gahan também. E vendo tudo isso, o Gahan já estava achando que o sol tinha trocado de lugar com a lua. E ele já se virou para o Prota perguntando o que diabos estava acontecendo. O Prota apenas falou para ele ficar de boa. Depois ele contaria. E primeiro, ele tinha uma coisa a perguntar. Ele queria saber se o Gahan poderia ensinar para ele o básico das artes marciais da mansão da espada Moki. E essa foi a gota d'água da sanidade do Gahan. E o motivo dele estar perguntando isso é por causa de umas coisas que aconteceu mais cedo. Ele estava fazendo uns movimentos, só que estava meio estranho. E tipo assim, ele tinha certeza que estava fazendo igual o manual secreto estava dizendo para fazer. Só que os seus movimentos não estavam se conectando. E a espírita azul respondeu que era simples. Era muito avançado. Porque aqueles movimentos que o Prota estava fazendo são para uma arte marcial de nível bem mais alto. O que significa que é para um nível superior de compreensão. E o Prota perguntou se isso não era uma coisa boa, começar logo pela melhor. Só que a espírita azul chamou ele de idiota. Por que ele não iria conseguir as artes marciais avançadas sem uma compreensão básica das artes marciais? É mais ou menos assim. O que o Prota está tentando aprender é para um reino superior de artes marciais. Que ajuda a pessoa a superar o nível em que está atualmente. E remover os movimentos inúteis para aumentar a eficiência. Só que como o Prota ia tirar os movimentos inúteis sendo que ele nem sabe o básico? Em outras palavras, é inútil o Prota tentar aprender algo avançado sendo que ele nem tem o básico. Daí vem o motivo dele perguntar para o Gohan se ele poderia ensiná-lo as artes básicas da mansão espada Moki. E ouvindo tudo isso, o Gohan perguntou para o Prota se por algum acaso ele queria se tornar o mestre da mansão Moki. Só que é óbvio que não né? E ele só queria aprender as artes marciais porque seria útil. E isso pegou o Gohan meio de surpresa. Já que a técnica que ele estava tentando aprender é conhecida em todo o murim. E por esse motivo seria um problema se o Prota aprendesse ela e utilizasse no futuro. Nisso o Prota respondeu que era só ele não utilizar. Contudo, mesmo assim o Gohan não conseguiria ensinar o Prota as artes marciais básicas. E o motivo é simples, porque ele também não sabe. Isso se deve porque o básico das artes marciais da mansão da espada Moki são só para os membros internos. E as artes marciais são restritas apenas para dentro da propriedade. Então só aqueles com o Moki no nome e estão dentro da linhagem sanguínea podem aprender elas. Resumindo, as únicas pessoas que conhecem essas técnicas são o mestre da mansão e os outros jovens mestres. E o Prota perguntou se não tinha mais alguém. Só que o Gohan falou que não. De qualquer forma isso era bem ruim para o Prota né? Já que ele é inimigo dos outros. E seria bem arriscado ele tentar qualquer coisa. Já que ele não vem da linhagem sanguínea Moki. E nesse momento o Prota se levanta dizendo que não tinha escolha. E o Gohan perguntou onde diabos ele ia? E o Prota respondeu que era óbvio né? Ele iria buscar alguém para ensinar essas técnicas. E ele não iria conseguir fazer nada se viver com medo de ser descoberto. Então ele tinha que dar o seu jeito. E quando o Gohan perguntou para quem que ele ia pedir. Eu acho que nem precisei olhar para o rosto dele né? Tinha que ser logo o caçula. E o Prota já chegou na maior intimidade né? Só que o Gohan segurou ele. E para quem não lembra. Aquele incidente onde o verdadeiro terceiro jovem mestre chamou a mãe dele de vadia inferior e apanhou. E o Gohan declarou para o Prota não fazer isso. Porque as memórias daquele dia ainda estão bem vivas. E o verdadeiro terceiro jovem mestre apanhou tanto. Que as pernas e as costelas se quebraram em múltiplos lugares. O que significava que o caçula realmente tinha ressentimentos do terceiro jovem mestre. Ou seja, o Prota. E o mais importante. Ele era um monstro que alcançou o reino do pico. Com apenas 16 anos. E ouvindo isso até Espírito Azul elogiou ele. Porque não tinha tantas pessoas por aí com a idade dele emanando uma aura tão grande. Em poucas palavras ele era um gênio. E ele era tão bom que ela chegou a declarar que caso ela estivesse viva. Ela teria levado ele como seu discípulo. Nisso ela já falou para o Prota tomar cuidado. Porque ela não consegue usar todo o seu poder durante o dia. Mas mesmo assim o Prota cagou e andou para o conselho dela. E o do Gohan e foi até o caçula. E no momento em que ele viu o Prota. O bicho já trocou a feição dele da água para o vinho. Só que o Prota complementou ele tranquilamente. É no momento que o caçula estava mandando o Prota embora. Ele notou algo. E perguntou como ele tinha aquilo nas suas mãos. E aquilo ali era nada mais e nada menos que o manual secreto. E o Prota perguntou se ele não queria aquilo. E no momento em que o caçula ia perguntar se aquilo ali era real ou não. O Prota só jogou o livro para ele. E no momento em que ele começou a ler ele ficou totalmente chocado. O que significava que aquilo ali era verdadeiro. Só que claro né. E faltava algumas páginas. E quando ele perguntou aonde estava. O Prota só apontou para sua cabeça. E diante disso o caçula perguntou aonde o Prota tinha conseguido aquilo. Mas é claro que o Prota não ia responder né. O que importava agora é que ele era seu. E ouvindo isso o caçula ficou muito pistola. Questionando do porquê então ele tinha ido até ali. Será que ele queria se gabar que eu sou o mestre da mansão agora. Então é melhor você desistir dos seus sonhos. Se fosse isso ele deveria ser logo dali. Só que calmamente o Prota pega o livro do chão. Dizendo que parece que houve um mal entendido. Ele estava ali apenas para negociar. Afinal ele não se importava com esse negócio de se tornar o mestre da mansão. E ouvindo isso o caçula ali apenas abaixou a cabeça. E no instante seguinte o Prota levou um soco sem nem saber de onde. E o caçula perguntou para o Prota se ele achava mesmo que ele iria acreditar naquilo. Ou talvez ele tinha esquecido o que aconteceu dois anos antes. Se ele tinha esquecido ele iria ajudar a lembrar. Para que nunca mais ele tente fazer algo assim de novo. Porém o Prota nem estava ligando para isso. Ele estava pensando sobre esse reino do pico. E notou que ele era realmente diferente dos outros. E é isso muchachos terminamos hoje por aqui. Se vocês querem mais esse negócio aqui coloca livro de pele humana. Sei lá coloca livro pele humana. Eu não sei coloca qualquer coisa aí. Só para eu saber que vocês assistiram até aqui entendeu. Se vocês quiserem dar like se não quiser não dá. Tanto faz. Vai para o próximo vídeo aqui que eu já estou enrolando para uma pega.